...preciar matéria constante e votar proposições. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Sr. Wagner de Jesus Ferreira, Coordenador-Geral do Sindicato Servidor de Justiça de Segunda Instância, Estado de Minas Gerais. Oficio da deputada Leninha, presidente da Comissão de Direitos Humanos, Projeto 5.207. Oficio do deputado Cássio Soares, que solicita a juntada da documentação essencial de alimentação do Projeto 4044. Primeira fase da ordem do dia, compreende a votação e discussão de matérias sujeitas à apreciação. Temos o requerimento do deputado Zé Reis, que requer que seja apreciado em primeiro lugar o Projeto de Lei 1069-2019. Em votação, requerimento. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo, permaneça como se encontram. Aprovado. Em decorrência da inversão de pauta, chamamos o Projeto 1069 do deputado João Magalhães, a quem queremos agradecer a presença em nossa reunião, que dispõe sobre a renegociação da dívida do Estado para os municípios mineiros, mediante dação em pagamento de bens imóveis. Sendo o relator, deputado Guilherme da Cunha, consulte-se, V. Exª, estabilitado a emitir o parecer. Estou, Sr. Presidente. Com a palavra, V. Exª. A proposição e análise tem por objetivo autorizar o Estado a promover a quitação, total ou parcial, de suas dívidas com os municípios mineiros, contraídas até 31 de janeiro de 2019, referentes aos repasses constitucionais obrigatórios oriundos de créditos do ICMS e do IPVA, por meio da dação em pagamento de bens imóveis, na forma dessa lei. Ainda, segundo o projeto, poderão ser objeto de dação em pagamento os bens que integram o patrimônio do Estado e aqueles habilitados tempestivamente no plano de regularização de créditos tributários instituído pela Lei nº 22.549, de 2017, na modalidade da ação em pagamento de bens imóveis, bem como aqueles habilitados por contribuintes para dação em pagamento em favor do Estado, nos termos da Lei nº 15.273, de 2004. A transferência de propriedade de bem imóvel para o município dependerá de homologação de acordo perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Segundo o autor, trata-se de uma inovação legislativa que permitirá ao Estado desmobilizar ativos que geram despesas de manutenção, combinado com o mecanismo de recuperação da capacidade financeira do empresariado mineiro em grave situação financeira, por meio da regularização de sua situação fiscal. A argumento ainda é que, além de atender aos anseios dos municípios, cujo interesse é receber seus créditos junto ao Estado, o projeto também presta a esse relevante serviço, ao permitir o recebimento de créditos tributários de baixa liquidez, conforme demonstrado pela frustração de dois leilões realizados no final do ano, nos quais não houve sequer apresentação de proposta nos certames, viabilizando destinação e garantindo liquidez aos imóveis. Finalmente, aponta o parlamentar que tal medida seria de grande valia neste momento, em razão da fragilidade das finanças do Tesouro Estadual, que já vem parcelando o pagamento de seus funcionários e que fatalmente será agravada a partir de janeiro de 2020, em razão do acordo judicial firmado, que determina o pagamento do montante de R$ 6 bilhões em 33 parcelas mensais e sucessivas. No que diz respeito aos aspectos jurídicos e constitucionais da proposição, cabe-nos dizer que o processo legislativo sobre o tema pode ser deflagrado por parlamentar, pois a matéria não está entre aquelas que a Carta Mineira, a Constituição do Estado de Minas Gerais, reservou privativamente a alguns órgãos ou autoridades. A dação em pagamento ocorre quando o credor concorda em extinguir o débito ao receber do devedor uma prestação diversa da que lhe é devida. A Lei Complementar nº 104, de 2001, modificou o Código Tributário Nacional, ao incluir o inciso 11, no artigo 156, para permitir esse tipo de prática nos casos de dívidas tributárias, autorizando a extinção do crédito tributário mediante a dação em pagamento de bens imóveis na forma e nas condições previstas em lei. Como mencionado pelo autor, o Plano de Regularização de Créditos Tributários, criado no Estado de Minas Gerais pela Lei nº 22.549, de 2017, autorizou a quitação de crédito tributário com bens imóveis adquiridos por dação em pagamento ou adjudicação judicial, nos termos a Lei nº 14.699, de 2003. Na prática, contudo, como se sabe, vários dos contribuintes que se habilitaram no programa e ofereceram bens receberam resposta negativa da administração, por diversos motivos, como o desinteresse do Estado, o valor de imóvel superavaliado, a discordância de avaliação entre governo e proponente e a inadimplência do contribuinte. Por isso, a ideia do parlamentar é bem-vinda para viabilizar tanto a adesão de determinados contribuintes ao programa de regularização tributária, quanto a diminuição das dívidas do Estado com os próprios municípios, caso esses aceitem os mesmos bens imóveis, como da ação em pagamento. Para a transferência de domínio do patrimônio público, ainda que para outro ente da Federação, o artigo 18 da Constituição mineira exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, excepcionando-se a última exigência quando se tratar de doação e permuta na forma da lei. A Lei Federal nº 8666, de 93, que institui normas para licitações e contratos da administração pública, exige, no inciso 1 de seu artigo 17, autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência, dispensando essa última no caso da dação em pagamento, conforme a linha A. Essa norma determina ainda a subordinação da transferência ao interesse público, o que pode ser observado no caso em pauta, considerando que a dação em pagamento da dívida do Estado para com o município, servirá para abatimento da dívida já reconhecida em acordo judicial, celebrado entre os mencionados entes federados. A fim de possibilitar o cumprimento das regras da Constituição Estadual e da Lei Federal e viabilizar a operacionalização da dação em pagamento, a proposição determina, em seu artigo 2º, que o Estado disponibilize, no prazo a ser estabelecido em regulamento, a descrição dos imóveis disponíveis para dação em pagamento aos municípios. Após a disponibilização da descrição dos imóveis, os municípios, por meio de seus representantes legais, deverão se manifestar formalmente acerca do interesse em receber bem imóvel por meio da ação em pagamento nos termos propostos, valendo como critério de preferência a ordem cronológica de manifestação formal perante o Estado. Em seu artigo 3º, o projeto prevê que o município poderá se antecipar ao prazo mencionado em relação aos imóveis habilitados tempestivamente na modalidade da ação em pagamento, nos termos da Lei nº 22.549, de 2017, e dos imóveis habilitados para dação em pagamento em favor do Estado, nos termos da Lei nº 15.273, de 2004, manifestando interesse formal, de maneira irretratável, pelo recebimento de um ou mais imóveis, quando for comunicado pelo representante legal do contribuinte devedor do Estado acerca de seu interesse em promover a quitação de dívida com bens imóveis, cabendo ao Estado providenciar a adjudicação judicial dos bens para quitação dos débitos do contribuinte. O artigo 4º dispõe que os imóveis de que trata o projeto de lei deverão ser previamente auditados pelos municípios que os receberão no Estado em que se encontram e, após o recebimento, estes entes federativos não poderão requerer a reversão do acordo. O projeto estabelece que fique excluída a responsabilidade do Estado por eventual evicção dos imóveis transferidos aos municípios nos termos da proposição. Prevê que ficarão a cargo dos municípios todos os procedimentos administrativos e normativos para viabilizar o recebimento dos referidos imóveis, incluindo a manifestação de interesse público. Finalmente, caso o valor do bem dado em pagamento seja superior à dívida com o Estado, aliás, à dívida do Estado com o município, a diferença deverá ser paga pelo município ao Estado na forma prevista em regulamento, podendo, mediante opção do município, ser deduzida dos repassos constitucionais no limite correspondente a 5% do valor dos mesmos. Em razão de todo o exposto, considerando que não há óbvios para o projeto tramite nesta Casa, entendemos por bem apresentar duas emendas no intuito de aprimorar o projeto. A primeira altera o parágrafo 3º do artigo 3º, para restringir a possibilidade de utilização dos laudos elaborados pela MGI ou pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para os imóveis de propriedade do Estado. A segunda emenda suprime o parágrafo 4º do artigo 3º, de modo a não permitir a substituição ou complementação do bem imóvel pelo contribuinte, evitando o risco de caracterização da reabertura do programa de regularização de créditos tributários, o que deixaria o Estado sujeito a bloqueio de repassos federais, em razão do descumprimento da Lei Complementar nº 160, de 2017, que dispõe sobre o convênio que permite aos Estados e ao Distrito Federal deliberar sobre a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrência das isenções dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiros fiscais, instituídos em desacordo com o disposto na linha G do inciso 12 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal, e a reinstituição das respectivas isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1069, de 2019, com as emendas nº 1 e 2 a seguir apresentadas. Emenda nº 1. Desse ao parágrafo 3º do artigo 3º, a seguinte redação. Na hipótese de dação em pagamento envolvendo imóvel que já tenha sido objeto de avaliação pela MGI ou pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a referida avaliação servirá como referência de valor para fins de quitação parcial total dos débitos com o município, desde que tenha sido realizada nos 12 meses anteriores. Emenda nº 2. Suprima-se o parágrafo 4º do artigo 3º. Muito obrigado. Vossa Excelência, vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão. Senhora Deputada, senhores deputados de acordo com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado. Declaração de voto. Declaração de voto, deputada Celise. Eu queria parabenizar o autor do projeto e também o relator pela sensibilidade ao perceber, assim, os municípios com essa dificuldade que estão, qualquer coisa que possa facilitar para eles e para o Estado também, diante da dificuldade, uma boa negociação para que essa dívida seja quitada. Os municípios precisam receber, o Estado precisa pagar, não temos meios para fazer. Então, um meio que aparece, uma solução provável que aparece, facilita para os dois. Então, eu quero parabenizar o autor pela iniciativa e parabenizar o Guilherme pelo parecer que vem aí facilitar essa negociação e a situação em que se encontram os municípios mineiros. Muito bem. Assim, sendo aprovado o parecer, a presidência também, quero manifestar a nossa satisfação pelo autor do projeto trazer essa matéria importante em benefício dos municípios mineiros. O relator teve uma lucidez também, está tendo garantias, e a segurança jurídica do Estado também oferecendo aos municípios um pacto novo, um modelo diferente, como da ação e pagamento. O Estado deve aos municípios, nós sabemos, uma dívida que vem vindo há muito tempo. O governador Zema, já desde janeiro, está cumprindo religiosamente os pagamentos, suas prestações, mas temos um valor do ano passado, da gestão passada. Então, com certeza, com esse projeto, vai aliviar, deputado João, vai ajudar os municípios que ainda têm recursos a receber, têm créditos a receber, e através da dação e pagamento, disponibilizando bens no seu município, e aí o município poderá fazer o que bem entender, passando o imóvel de sua propriedade, poderá também fazer recursos através de leilão, ou fazer, inclusive, licitações para a venda dos imóveis. Então, de qualquer maneira, eu acho que já iniciando aí uma boa conquista em favor dos municípios. Parabéns à vossa excelência. Temos agora o projeto de lei complementar número 4, 2019, primeiro turno, que altera a lei complementar 138, de 28 de abril de 2016, que dispõe sobre licença para tratamento de saúde de servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Autora do projeto, deputada Beatriz Serqueira, a quem queremos agradecer a presença de vossa excelência neste momento, e relator, deputado Guilherme da Cunha. Consulte-se, vossa excelência, estabilitar a emitir o parecer. Estou, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei complementar número 4, de 2019. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, a proposta em epígrafe altera a lei complementar número 138, de 2016, que dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4.876. A proposição em tela pretende alterar o conteúdo dos parágrafos 2º e 4º do artigo 1º da lei complementar 138, de 2016, cuja redação atual foi dada pela lei complementar número 145, de 2017. As leis mencionadas se referem aos servidores atingidos pela ação direta de inconstitucionalidade número 4.876, que declarou inconstitucional a efetivação de servidores realizada pela lei complementar número 100. Vários servidores tiveram de ser exonerados, e alguns deles estavam em licença para tratamento de saúde, que foi restabelecida pelas citadas leis. O referido parágrafo 2º na redação atual determina que aqueles que tiveram a licença para tratamento de saúde restabelecida serão submetidos à inspeção médica oficial nos termos de regulamento, devendo ao lado médico concluir pela prorrogação ou não da licença observada a data limite de 31 de dezembro de 2019. Já o parágrafo 4º dispõe que a licença para tratamento de saúde será convertida em aposentadoria por invalidez, se antes de 31 de dezembro de 2019, assim opinar a junta médica competente, por considerar o beneficiário definitivamente inapto para o serviço público em geral. A proposta em epígrafe prorroga os prazos mencionados nos dispositivos anteriormente referidos para 31 de dezembro de 2022. Todas as leis em referência foram de iniciativa do governador do Estado. Afinal, a matéria de que tratam, assim como aquela contida na proposta em exame, são da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo à vista da linha C, do inciso 3, do artigo 66 da Constituição do Estado. Com efeito, a proposta, em última instância, ofende o princípio da independência e harmonia dos poderes incerto no artigo 2º da Constituição da República de 1988. É o que se vê na seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal. Processo legislativo dos Estados-membros, a absorção compulsória das linhas básicas do modelo constitucional federal entre elas, as decorrências das normas de reserva de iniciativa das leis, dada a implicação com o princípio fundamental da separação e independência dos poderes, jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal, conforme a ação direta de inconstitucionalidade nº 637, cuja publicação ocorreu no Diário de Justiça de 1º de outubro de 2004. Conclusão, ante o exposto, concluímos pela anti-juridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei complementar nº 4 de 2019. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. rejeitado ou parecer. Pela ordem, presidente. Um momento, por favor. Estabelece o artigo 138, no parágrafo quinto, do nosso regimento. Rejeitado ou parecer, e não havendo aprovação do voto em separado, o presidente designará novo relator, que terá o prazo de dois dias para a elaboração de novo parecer. Vamos suspender a reunião por dois minutos. Terqueira, proposta em empígrafo, altera a lei complementar 138, de 28 de abril, de 2016, que dispõe, sobre licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade 4.876. Publicado no Diário do Legislativo, em 14 de março de 2019, foi a proposta encaminhada para as comissões de Constituição e Justiça, de fiscalização financeira e orçamentária, e da administração pública. Cabe nos termos regimentais examinar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta. Rejeitado o parecer do relator, nesta reunião, realizada em 24 de setembro, foi designado o novo relator, do qual avoco a sua relatoria, para emitir o parecer nos termos do disposto do artigo 138, parágrafo 3º do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição empígrafe pretende alterar o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Complementar 138, de 28 de abril de 2016, prevendo que a data limite para o laudo médico concluir pela prorrogação ou não para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.876, esta prorrogada de 31 de dezembro de 2019 para 31 de dezembro de 2022. Como consequência da alteração do citado dispositivo, a proposição pretende também alterar o parágrafo 4º do mesmo artigo 1º, modificando de 31 de dezembro de 1919, este ano, para 31 de dezembro de 2022, a data limite para a conversão da licença para tratamento de saúde em aposentadoria por invalidez. Se assim, opinar a junta médica competente por considerar o benefício definitivamente inapto para o serviço público em geral. Por não vislumbrar data máxima vênia a óbvios jurídicos, entendemos que a proposição merece prosseguir para a sua e a sua tramitação. Preliminamente, cabe lembrar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da DI 4.876, declarou a inconstitucionalidade nos incisos 1, 2, 4 e 5 do artigo 7º da Lei Complementar 100 de 2007, tendo, contudo, decidido pela modulação temporal da decisão, com efeitos prospectivos, de modo a resguardar a manutenção do percebimento de proventos de aposentadoria dos servidores já aposentados, bem como o direito à aposentadoria àqueles que tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria até o advento do termo final da modulação temporal. restou também decidido na referida DI que devam ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado com a União com o Estado de Minas Gerais e o INSS, do qual foi homologado judicialmente pelo Supremo Tribunal de Justiça, no Recurso Federal 1135-1162 de Minas Gerais, no que tange aplicação do regime próprio de previdência social ou servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 7º da Lei Complementar nº 100, com a manutenção no período de contribuição junto ao regime próprio. Portanto, dentro deste contexto, o que a Lei Complementar nº 138 de 2018 fez foi simplesmente reconhecer por força da decisão do STF proferida na DI nº 4.876 os servidores atingidos pela Lei nº 100 de 2007 tiveram mantido seus vínculos previdenciários com Ipseng, o que implica reconhecer seu afastamento decorrente do vínculo seguritário ocorreu antes da data do final do desligamento de 21 de dezembro de 2015. Cabe ao regime próprio da Previdência do Estado manter, sim, a prestação do serviço atinente, a seguridade social, licença para tratamento de saúde, uma vez que o fato gerador da licença ocorreu durante o período em que o vínculo jurídico entre o servidor e o Estado estava em vigor com a produção de efeitos jurídicos válidos por força da decisão proferida pelo STF no que concerne a modulação temporal. desta forma não se trata de uma proposição que pretenda regulamentar o regime de Previdência o regime jurídico único dos servidores públicos da administração direta autárquica fundacional criando direitos e obrigações para essa categoria. O objetivo, sim, da proposição é na realidade regulamentar e conferir maior segurança jurídica aos próprios efeitos da decisão vinculante proferida na citada DI, principalmente as consequências inevitáveis causadas pela modulação temporal adotada pelo Supremo Tribunal Federal no citado julgamento. Como explicado, se o afastamento decorrente do vínculo seguritário ocorreu antes da data final do desligamento, 31 de dezembro de 2015, mesmo que o afastamento ultrapasse o limite temporal atualmente previsto pelo parágrafo segundo do artigo primeiro da lei complementar 138 de 28 de abril de 2016, por força da modulação temporal da decisão vinculante proferida na DI, caberá ao regime próprio de previdência do Estado manter a prestação de serviço atinente à seguridade social. Daí, a constitucionalidade da alteração do marco temporal do limite do afastamento para 31 de dezembro de 2022, considerando a possibilidade fática de existirem servidores atingidos pela decisão da DI, cujo início de afastamento decorrente do vínculo seguritário tem ocorrido antes da data do desligamento, 31 de dezembro de 2015. quanto da apreciação do projeto de lei cumprimentar 71 dessa Comissão de Constituição e Justiça, analisando exatamente esse tema, reconheceu que, se a decisão do Supremo Tribunal Federal entendeu pela modulação temporal dos efeitos da decisão para manter os direitos previdenciários daqueles que preencheram os requisitos para os seus exercícios antes de 31 de dezembro de 2015, nos afigura razoável, até por decorrência da decisão proferida na DI 4.876, a manutenção do direito seguritário à licença para tratamento de saúde. Esta Comissão, naquela oportunidade, ainda ponderou que as pessoas que tiverem sua licença à saúde restabelecida após a realização de perícia médica, conforme exige a proposição, estavam em efetivo exercício de suas funções públicas quando afastaram do serviço. Todavia, o estado de saúde de muitas dessas pessoas não necessariamente melhorou, o benefício ora em discussão, atende, sobremaneira, uma questão de justiça social, exela pela dignidade do ser humano. Nesta linha de raciocínio, o próprio princípio de isonomia impediria tratamento diferenciado entre os servidores atingidos, cujas licenças se encerrarão impreterivelmente em 31 de dezembro de 2019 e aqueles cujas licenças encerrarão em 31 de dezembro de 2022. Isto porque ambos possuem em comum o mesmo fator relevante para a discriminação, qual seja o fato do afastamento ter-se iniciado por doença ou acidente ocorrido até o marco inicial da modulação temporal, definida pelo Supremo Tribunal Federal. Afinal, em ambos os casos, a doença ou acidente ocorreram no momento no qual o trabalhador se encontrava prestando serviço ao Estado de Minas Gerais. Conclusão, diante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.2019. Este é o nosso parecer, salvo o melhor juízo, entendemos que a matéria realmente mereceu e merece dessa comissão e outras comissões um debate importante, mas entendo com todo respeito pela sua juridicidade e constitucionalidade nesta comissão. Por essas razões, coloco o parecer em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o ilustre deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, ouvi com atenção o parecer, fiz aqui, inclusive, as minhas anotações e creio que todos na comissão sabem do respeito absoluto que tem pelo trabalho que fazemos aqui, pelos posicionamentos e entendimentos dos colegas, mas sabem também do meu compromisso absoluto com a Constituição do Estado de Minas Gerais. Sabem que, em ocasião passada, em tramitação de projeto, de iniciativa, da mesma deputada, inclusive, que tratava sobre o mesmo tema, regras previdenciárias de servidores públicos, me posicionei contrariamente, mesmo com aquele projeto beneficiando diretamente a minha mãe. Pois é esse o grau de compromisso que tenho com a nossa Constituição e com as regras do jogo. Ainda quando minha mãe seria diretamente beneficiada, creio ser mais importante que prevaleçam as regras, creio ser mais importante que prevaleça a nossa Constituição, porque tenho a certeza que, no longo prazo, isso faz muito mais diferença para termos um Estado desenvolvido, um Estado próspero e um Estado livre. Então, senhor presidente, gostaria de fazer algumas considerações que talvez possam ser duras num primeiro momento, mas espero que entenda como uma tentativa da gente direcionar os trabalhos dessa comissão, de onde, a meu ver, eles nunca deveriam ter se desviado. Me parece claro que nesse projeto existe um visto de iniciativa. A matéria é previdenciária. É um projeto que trata especificamente sobre licença para tratamento de saúde, licença para tratamento de saúde, matéria previdenciária. Matéria previdenciária, por determinação expressa do artigo 66, inciso 3, a linha C da Constituição do Estado de Minas Gerais, é de iniciativa privativa do governador do Estado. Inúmeros projetos, já, inúmeros, não, algumas alterações já foram feitas em relação a essas regras, desde que houve a decisão do Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade, número 4.876. Mas todas as alterações anteriormente realizadas seguiram as regras e vieram de projetos de iniciativa do governador do Estado. Aqui, pela primeira vez, estamos inovando nesse ponto. E é uma inovação perigosa. É uma inovação que cria precedente. Cria principalmente o precedente de que nós não temos uma Constituição forte, uma Constituição firme, que deve ser sempre observada, mas uma Constituição de conveniência. Uma Constituição que pode ser ignorada no momento em que a gente considera que a causa é nobre o suficiente, ou no momento em que a pressão se apresenta forte o suficiente sobre nós. Eu sei que fiz o compromisso com os atingidos por essa norma de pautá-la na sessão de hoje. Mas, em momento nenhum, isso fiz questão. Em momento nenhum, me comprometi com qualquer resultado, porque a análise seria técnica. E a análise técnica determina que é inconstitucional. Mas, infelizmente, essa análise técnica está sendo deixada de lado no presente momento, fazendo uma busca por acomodar um interesse que é justo, é legítimo, mas que está sendo perseguido pelas vias erradas. Deveria este grupo, um grupo muito organizado, um grupo com uma demanda bela, deveria este grupo buscar a iniciativa do governador para um projeto semelhante? Deveria bater as portas do Palácio Tiradentes para sensibilizar o governador nesse sentido e não atropelar a nossa Constituição. É na hora que o tecido é esticado que a gente pode perceber se a fibra é boa, se a fibra é forte. Aqui, nessa comissão, por inúmeras vezes, chegamos a entendimentos sobre constitucionalidade, sobre inconstitucionalidade, que são convergentes. Mas é na hora que a matéria surge polêmica, é na hora que surge a pressão, é na hora que surge uma sensibilização pessoal, porque tem rosto aqui olhando para a gente de pessoas que vão ser atingidas pela norma, é nessa hora que a gente vê o conforto e a fibra do compromisso constitucional de cada membro da comissão. Eu tenho a dizer que o meu compromisso é absoluto. E tenho a dizer que cada escolha que a gente faz implica necessariamente uma renúncia. É simples, num primeiro momento, a gente imaginar que esse projeto, por tratar de poucos servidores, por tratar de uma questão que é comovente, que é o acesso deles à saúde, num primeiro momento, é simples a gente imaginar que isso é coisa pequena para o Estado e que isso pode ser feito, que a gente pode distribuir essa benesse sem maiores custos. Mas a gente tem que entender que essa benesse a gente faz com o chapéu dos outros. E é o chapéu do contribuinte mineiro, dos 21 milhões de mineiros que pagam por isso e que, neste caso, vão pagar por algo que é inconstitucional. Vão pagar por algo que deveria, sim, ser buscado por outras formas, por outras vias, que era a iniciativa do governador. Entendo, portanto, que ao fazerem a escolha de prestigiarem o direito dessas pessoas que estão aqui olhando para a gente, estão, de alguma maneira, subtraindo recursos da educação, da saúde, da segurança de 21 milhões de outros mineiros que não têm rostos, que não estão aqui, mas que são igualmente atingidos pelas nossas escolhas. Eu sei também que cada escolha implica uma renúncia no que tange a apoio. E sei que os atingidos pela lei que aqui estão, muito provavelmente, vão me odiar. Mas tenho a certeza que entre buscar um apoio, um apoio legítimo, ou respeitar a Constituição, a minha escolha vai ser sempre respeitar a Constituição do nosso Estado. Porque é somente dentro dos limites estabelecidos pela Constituição que a gente tem democracia. É somente dentro dos limites estabelecidos pela Constituição que a gente tem efetiva liberdade. E é somente dentro dos limites estabelecidos pela Constituição que o nosso trabalho nessa comissão deveria se desenvolver. Em relação às questões suscitadas de que o projeto de lei viria regulamentar uma decisão do STF, se esse é o plano, ele é absolutamente inadequado. Decisões judiciais que não são suficientemente claras para serem aplicadas no caso concreto devem ser objeto de embargos declaratórios e não de projetos de lei. E se estamos aqui dizendo que acabar com a licença de tratamento de saúde na data de 31 de dezembro seria uma violação à força da decisão judicial vinculante do Supremo Tribunal Federal, o caminho novamente inadequado. Porque violação de decisão vinculante ao Supremo Tribunal Federal se combate através do Instituto da Reclamação e não através de projetos de lei. Eu entendo, entendo muito a sensibilidade que o tema gera em todos os colegas. Mas gostaria, sabendo que restarei derrotado, gostaria que para o futuro a nossa fibra fosse mais forte como comissão para a defesa da Constituição do nosso Estado, que é a pedra fundamental da nossa democracia e da nossa liberdade. Portanto, senhor presidente, manifesto-me, contrariamente ao parecer apresentado e pugno pela sua rejeição pelos pares, pela conclusão de inconstitucionalidade do projeto de lei complementar número 4 de 2019 por vício insanável de iniciativa nos termos do artigo 66, inciso 3, a linha C da Constituição do Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, vossa senência. Para discutir o deputado André Quintão. Bem, presidente, primeiro, cumprimentando as deputadas e deputados da comissão, público presente, que acompanham aqui os nossos trabalhos. Primeiro, eu queria parabenizar o deputado Dalmo pela consistência jurídica do seu parecer. Direito não é uma ciência absolutamente exata. Direito comporta sobre o mesmo tema interpretações. E essas interpretações variam de acordo com o que entendemos ser uma Constituição forte. Para mim, uma Constituição forte é aquela que atende o princípio da dignidade humana. Não considero que a extensão desse prazo seja distribuição de benesse. De forma alguma. Imagine as pessoas, o sofrimento das pessoas que ainda estão afastadas, o nível de insegurança. Não são pessoas privilegiadas, não são pessoas que ganham altos salários, não são pessoas que, por decisão própria, entraram num processo de licença, é um acometimento de uma doença, é um acidente de trabalho, pessoas que já... Acho que é mais reparação do que benesse. E reparação, inclusive, muito aquém do que mereceriam, porque são pessoas que, durante anos, prestaram bons serviços ao Estado de Minas Gerais. Portanto, a iniciativa da deputada Beatriz, que eu também parabenizo, ela visa exatamente garantir a justiça. E o objetivo de uma Constituição num sistema democrático é a justiça, não a injustiça. de acordo com o óculos, com o parâmetro que nós adotamos nas nossas análises, nós escolhemos um caminho ou outro. É assim na Casa Legislativa. Aqui também nós discutimos, como V. Exª fez, eu respeito muito a sua dedicação aqui nessa comissão, eu sei que V. Exª é uma pessoa dedicada, preparada, que se esmera em oferecer o melhor parecer possível, acho isso importante e elogioso. Agora, em determinadas situações, o deputado Dall colocou argumentos, não é um parecer simplesmente político, nós temos uma decisão do Supremo, já está na Constituição, nós não estamos inovando, nós estamos prorrogando o prazo. Se fosse uma inovação, não, a matéria é absolutamente inovação, não, é uma ação legislativa que busca garantir a dignidade humana. Não acredito que o parecer de V. Exª, até pela consistência que V. Exª tem demonstrado, seja uma disputa de iniciativa, do ponto de vista da política, principalmente se for a nova política, do ponto de vista de que, não, já que tinha que vir do governador, não, se veio do parlamento, que bom, o parlamento está suprindo uma lacuna do Executivo. Não tem senso o Executivo em caminharia, mas vamos partir do princípio que, sim, o tempo está ali na frente, é no final do ano, então, nós teríamos aqui, até num acordo com o Executivo, todos juntos, é uma coisa suprapartidária, todo mundo sabe disso, é uma causa quase que humanitária. Então, eu queria aqui dizer que é muito importante a aprovação desse parecer consistente do deputado Dow, e dizer que nós temos que aprofundar um debate sobre o que é BNES. Para mim, BNES é renúncia fiscal, 4,6 bilhões para o ano. Vamos fazer um reexame das renúncias fiscais, identificar aquelas que estão relacionadas à guerra fiscal e que são necessárias para não ter desinvestimento. Mas vamos identificar aquelas que são dirigidas aos amigos e amigas do rei, ou do governador, ou do presidente da república? Isso sim é BNES. E isso nós não estamos discutindo. BNES é a gente não identificar quem são os 100 maiores devedores do Estado de Minas Gerais. Nem no Assembleia fiscaliza a gente consegue essa informação. Porque, senão, a gente coloca um trabalhador ou uma trabalhadora que se dedicou anos ao serviço público, que está afastada numa situação de absoluta insegurança sobre a discussão de que alguém vai pagar aquela conta. Mas esse raciocínio não vale para os bilhões, 4,6 bilhões, que o Estado abre mão anualmente sob título de renúncia fiscal. São os retos, os regimes especiais tributários. Então, respeitando o trabalho de V. Exª, que eu acompanho menos aqui, que eu estou até o final do ano substituindo a deputada Ana Paula, mas no plenário também eu acompanho, eu sei que V. Exª tem essa consistência e preocupação, mas, nesse caso especificamente, vou discordar de V. Exª, o que está em jogo é a situação de insegurança de 3 mil, 4 mil trabalhadores e trabalhadoras que se dedicaram ao Estado de Minas Gerais. Então, o que nós estamos aqui fazendo é uma adequação do prazo para o cumprimento de uma determinação do Supremo, que já, inclusive, modulou. se o Estado e aí os governos, não é só um governo ou outro, se os governos não conseguiram concluir o processo de avaliação da perícia para a aposentadoria, aí os trabalhadores não podem pagar o pato. E se houve uma medida legislativa que adequa o prazo numa previsão da Constituição, já está na Constituição, essa é uma outra discordância de vossa excelência, já está na Constituição. E eu acho que todas as vezes que a gente inclui numa Constituição algum texto que atende à dignidade humana, aí sim a gente fortalece uma Constituição, como, por exemplo, a previsão do referendo. A previsão do referendo na nossa Constituição estadual fortalece a democracia, torna a Constituição forte, porque combina a democracia representativa com a democracia participativa, o referendo já está lá, espero que a gente, num casuísmo, não retire o referendo da Constituição. Esses mecanismos, quando, na Constituição, você garante o amparo, o cuidado para 3 mil, 4 mil pessoas, você torna a Constituição forte. o que enfraquece a Constituição não é necessariamente aqui a iniciativa, a autoria da iniciativa, e sim o conteúdo. Isso é muito importante. Se nós estivéssemos aqui atendendo todos, indubitavelmente, questão jurídica, para um conteúdo negativo, aí você teria uma Constituição fraca, uma Constituição forte, como a de 80. Por que a Constituição de 88 é forte? Porque ela aponta no caminho do Fair State, do Estado de Bem-Estar Social, da universalização do acesso às políticas públicas. A Constituição cidadã, ela foi fortalecida pelo seu conteúdo redistributivo de buscar igualar os direitos, o acesso aos direitos básicos de todas as pessoas, todos os brasileiros. Por isso nós defendemos a Constituição e vale a mesma questão para a Constituição do Estado. Então, deputado Adalmo, parabenizo o parecer de vossa serência, demonstrando muita isenção, demonstrando que essa comissão está colocando as questões partidárias ou de governo muito acima da realidade das pessoas, assim como os demais deputados que derrotaram o parecer, e a deputada Beatriz Serqueira e os demais deputados que subscreveram pela iniciativa, mas respeitando, reiterando aqui o respeito que eu tenho por vossa excelência. Agora, a Constituição forte é aquela que defende o cidadão e não o deixa em situação de absoluta insegurança. Muito obrigado, vossa excelência. Continua em discussão ou parecer? Para discutir, senhor presidente. Para discutir, a deputada Selize. Presidente, a gente hoje se acha que num momento entre duas ponderações viáveis, porque, na realidade, a gente prevê o vício, mas também acompanha todo um processo. Então, existe, às vezes, eu estou num momento até difícil, porque eu estou entre dois relatores que eu tenho profunda admiração. Acho que todo mundo aqui já sabe disso. Eu trabalho muito afinada com o Guilherme nessas questões e também com o deputado Dalmo. Mas, às vezes, a gente precisa misturar um pouco, sabe, Guilherme? Chega um momento que a gente não tem como se desvincular da situação social em si. Então, a gente que já esteve na carreira do magistério no Estado, que já passou pelo que os professores passam, e essa situação que foi criada, porque a situação da LC100, ela não é uma situação pedida pelo servidor. É claro, o servidor foi beneficiado com a LC100, a gente não nega isso, houve o benefício, que depois foi retirado através da justiça, e a justiça falou, a gente não pode questionar. Mas, eles passam por um processo que não foi vontade deles, não foi vontade deles. E a gente, eu penso assim, eu não estava na Assembleia na época, mas o Legislativo contribuiu à época para que isso acontecesse. Ele aprovou uma legislação que depois foi tida como inconstitucional. Então, de certa forma, nós temos uma participação nesse processo sofrido também. Embora nós não estivéssemos aqui à época, mas, como Legislativo, a gente tem que compreender isso nesse todo. E a gente tem que dar um caminho, buscar dentro da juridicidade um caminho que a gente possa, pelo menos, minimizar essa situação específica dos adoecidos, porque aqui a gente trata somente dos adoecidos. Então, é um processo de sofrimento involuntário com a decisão do Supremo. Então, por isso que a gente, às vezes, precisa ter uma posição de juridicidade, às vezes, além da iniciativa, da constitucionalidade na questão da iniciativa, porque aqui a gente julga pela constitucionalidade, pela juridicidade. Então, a gente tem que, às vezes, fazer esse meio termo, mas dizer que todos os dois, tanto o Guilherme quanto o deputado Dalmo, foram brilhantes no parecer, as posições são claras, as posições são fatídicas, a gente aceita, concorda, e, nesse momento, eu tenho que acompanhar o deputado Dalmo por esse processo todo que aconteceu, por todo esse processo que passaram os atingidos pela LC100. Viu? Era esse, presidente. Muito bem, eu também gostaria de destacar o brilhantismo do relator, deputado Guilherme da Cunha. hoje, sem dúvida alguma, o deputado Guilherme da Cunha, um dos homens mais inteligentes, mais conceituados do parlamento por muito pouco tempo, já se tornou essa estrela que, hoje, em todos os cantos da Assembleia Legislativa, é chamado para dar sua opinião, babalizada, fundamentada, em todas as comissões. E nós tivemos muita sorte, nós da Comissão de Constituição e Justiça, de ter V. Exª nesta comissão. Pareceres bem fundamentados, judiciosos, sendo que V. Exª tem uma modulação diferente. O próprio parecer, V. Exª que estuda, prepara. Então, sem dúvida alguma, eu quero, mais uma vez, pedir Vene, a V. Exª, para declinar do parecer de V. Exª, entendendo por outra via. Nós, quando avocamos a relatoria, é porque conhecemos essa situação da Lei 100 há longos anos. Quantos e quantos anos se passaram? Trabalhamos muito, sim, na Lei 100. Mário Assis está aí, me recordo perfeitamente, essa dedicação que nós fizemos junto para que pudéssemos dar sua constitucionalidade, enfim, foi pela inconstitucionalidade. Mesmo assim, buscamos junto ao STF, junto aos governos passados, até o próprio governo Pimentel, que tanto trabalhou também nesta situação. E a minha preocupação é exclusivamente para dar garantia aqueles que necessitam de um plano de saúde, dar atenção àqueles que estão em tratamento ainda e cujo prazo está praticamente prestes a vencer. Não seria justo de nossa comissão um projeto apresentado aqui em março, nós estamos em setembro, não responder aos servidores, pelo menos dar um parecer. então estudamos a matéria, fizemos essa questão do nosso parecer data vênia, não é para disputar relatoria, até pelo contrário, quero que vossa excelência entenda, é juízo mesmo de conhecimento, eu entendo desta forma, trazendo os fundamentos jurídicos decorrente da DI, decorrente da própria lei, emenda constitucional, estamos exclusivamente modulando o tempo para 19 e para 22. Entendo perfeitamente o questionamento de vício de iniciativa, mas eu, particularmente, vejo outro ângulo, eu acho que cabe, sim, à Assembleia, promover essas ações na garantia maior dos servidores que aguardam dessa Assembleia Legislativa um posicionamento quanto ao prazo a ser esperado. Então, peço mais uma vez à V. Exª, a Venia, para divergir de sua fala, do seu parecer brilhante, para manter o nosso que acabei de pronunciar. Então, quero colocar ainda em discussão. Sr. Presidente. Perfeitamente. Com a palavra à V. Exª, para discutir. Sr. Presidente, eu gostaria apenas, enquanto membro dessa comissão, de adereçar a fala do nobre colega Guilherme da Cunha, que fala sobre a força da fibra quando nós a esticamos, e dizer que, durante esse tempo que nós trabalhamos nessa comissão, eu tenho visto uma comissão muito forte em defesa da constitucionalidade dos projetos do nosso Estado, inclusive, o projeto mencionado pelo deputado Guilherme, também de autoria da deputada Beatriz, nós tivemos um posicionamento aqui de acatar o relatório dele, mesmo todos concordando com o mérito do projeto, justamente por aí, sim, entender que ele estava correto em seu relatório, mas dizer que o voto hoje, contrário ao relatório do Guilherme, não é um voto político, porque consideramos a causa nobre, mas é uma diferença de interpretação jurídica, eu não tenho motivo político nenhum, não tenho aliança política nenhuma com a deputada Beatriz, nós somos de partidos antagonistas, mas, a partir do momento que eu faço análise do projeto, não pelo autor, mas pelo mérito, eu observo que não é um projeto que cria obrigação ao governo, é um projeto que estende prazo, diferentemente de outros projetos que nós debatemos aqui e rejeitamos aqui. A lei original criada pelo governo do Estado, estabelecia um prazo, se eu não me engano, até 2016, depois foi alterado, é, 2017, depois foi alterado para 2019, e o projeto de lei visa alterar para 2022, que é o término do governo Romeu Zema, a não ser caso ele seja reeleito. Então, se o governo tivesse cumprido com a sua obrigação estabelecida na lei, esse projeto nem seria necessário, porque os exames já teriam feitos. então, é uma obrigação que já existe, nós não estamos criando obrigação para o governo, nós não estamos gerando custos, nós estamos estendendo o prazo para que o governo cumpra a sua obrigação estabelecida em lei, então, no meu ver, não há óbice nenhum de constitucionalidade ou vício de iniciativa, eu concordo com o parecer do relator Dalmo, respeito a posição de vossa excelência, mas gostaria de esclarecer, enquanto membro da Comissão de Constituição da Justiça, que isso não é um voto político para atender interesses de quem quer que seja ou para atender alianças aqui dentro dessa casa, mas é uma divergência de entendimento jurídico que sempre vai ocorrer no nosso país, que tem uma legislação tão vasta, uma constituição tão vasta, diversas linhas interpretativas, e eu, respeitosamente, discordo da interpretação de vossa excelência e acompanho o parecer do relator Dalmo Ribeiro. Deputado Zé Reis, para discutir com a palavra. Senhor presidente, eu queria somente trazer aqui os meus parabéns à deputada Beatriz Serqueira pela iniciativa de uma causa tão nobre. Da mesma forma, parabenizar o deputado Guilherme da Cunha pelo seu relatório estritamente dentro da lei e dentro da Constituição. Entretanto, como aqui colocado pelos demais pares, a interpretação do nosso sistema jurídico atual é dilatada. E, por si só, quero aqui reiterar, da mesma forma, os meus parabéns ao segundo parecer emitido pelo senhor presidente dessa comissão, um parecer de extrema fundamentação, da qual coaduno na sua inteira quantidade de todas as suas linhas e palavras ali colocadas. afinal de contas, a nossa Constituição é aberta, ela permite esses entendimentos e esse entendimento pela constitucionalidade de fato é o nosso. Até mesmo porque se trata de uma questão, de um erro, de um erro do Estado. E o cidadão, nesse momento, ele é a pequena parte, ele é apenas o grão de areia nessa discussão de Estado de Minas Gerais, do Supremo Tribunal Federal e não poderia ele, cidadão, que trabalhou, que prestou o seu serviço, muito bem prestado, em um momento tão delicado, simplesmente ser jogado às traças. Eu quero aqui, mais uma vez, reiterar os parabéns pela iniciativa da deputada Beatriz Serqueira e, da mesma forma, o relatório conclusivo do relator deputado Dalmo Ribeiro, pela sensibilidade, pela humanidade de ver nas entrelinhas da Constituição uma saída de salvaguarda desse projeto tão importante, o projeto 4.876. Portanto, leve meu abraço para o nosso relator e a nossa autora a todos os demais que, com certeza, o Estado de Minas Gerais, nesse momento, se alegra e conclama com o resultado desse projeto, dessa comissão. Muito bem, encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação o parecer. senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram. Voto contrário já do deputado Guilherme da Cunha, aprovado o parecer. Senhor presidente, pela ordem. Perfeitamente. É só para fazer justiça à consultoria da Casa, a V. Exª disse que eu faço questão de eu mesmo elaborar todos os pareceres. Não, eu confio muito no trabalho da consultoria e trabalho estreito à parceria com o pessoal. A Michele é excelente na coordenação desses serviços. Então, para fazer justiça, dizer que, por mais que eu analise projeto por projeto os da minha relatoria e os que também não são, na hora da gente formular os pareceres, eu conto demais com o trabalho da consultoria que nunca deixa a gente na mão, que é muito boa, é muito técnica, muito preparada. Eu sou grato, pessoal, vocês estão de parabéns. Muito bem. Pela declaração de voto, deputada Beatriz Serqueira. pela ordem. Pela ordem. Desculpa. Ah, perdão, desculpa. Perdão. Pela ordem. votou em meu nome pelo bloco, deputado André Quintão. Obrigada. Presidente e demais colegas da Comissão de Constituição e Justiça, permitam também cumprimentar os trabalhadores em educação que aqui acompanham a votação desse projeto de lei. muitas. Nós já temos uma caminhada um pouco longa, uma caminhada sofrida na luta por dignidade. Me permitam cumprimentar todas através do Sindicute, a nossa coordenadora do Sindicute, Denise Romano, está aí também acompanhando a votação. Eu quero, presidente e demais colegas da comissão, externar o meu mais profundo agradecimento por esse processo democrático de discussão deste projeto de lei complementar. De fato, presidente Dalmo, quando iniciei a primeira legislatura, tomamos posse no dia 1º de fevereiro, busquei trazer como iniciativas o nosso mandato as demandas daqueles que me trouxeram até essa casa. Todos sabem que eu tenho uma representação que é de classe, junto aos trabalhadores em educação, servidores públicos, com pautas muito bem definidas da luta em defesa da educação e dos seus servidores. E, neste caso, este projeto de lei complementar é uma demanda que nós acompanhamos. O deputado Bruno lembrou um processo que vem desde 2016. No dia 1º de janeiro de 2016, quase 10 mil pessoas doentes estavam na rua exatamente pelo desligamento determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Federal, mas era preciso compreender que essas pessoas doentes não poderiam ficar desempregadas porque a nossa Constituição não permite isso. Nenhum trabalhador pode ser desvinculado enquanto permanecer doente. Iniciamos ali uma busca que originou na Lei Complementar 138, depois na Lei Complementar 145, e agora nós estamos exatamente dilatando esse prazo. e, me permita lembrar, presidente e demais colegas, só existe um prazo porque o governo assumiu o compromisso de avaliar todos os adoecidos para a aposentadoria. E ele não conseguiu fazer isso. Ele não conseguiu avaliar as pessoas que estão em tratamento de câncer, estão com outras doenças gravíssimas, pessoas que vêm nessa situação de insegurança, que agrava a sua condição de vida, salários baixos. Nós estamos falando de pessoas que, às vezes, estão recebendo um salário mínimo. Ninguém está fazendo nada com o chapéu do outro, porque essas pessoas dedicaram uma vida ao serviço público. Se nós perguntarmos, são pessoas que têm 20 anos, 25 anos de dedicação a uma escola pública estadual e que adoeceram no exercício da profissão. Então, agradeço muito a possibilidade do nosso projeto de lei complementar, poder seguir a tramitação aqui na casa, agora nas comissões de mérito, para que nós tenhamos a oportunidade de tratar da dignidade humana e desses profissionais que dedicaram a vida à escola pública. Então, muito obrigada a toda a comissão de Constituição e Justiça por ter pautado, por ter feito o debate e nos possibilitar a continuidade nas demais comissões. Acho que faço esse agradecimento em nome de quase 4 mil trabalhadores que se encontram nessa situação, segundo os dados da própria Secretaria de Planejamento e Gestão. Quero também, presidente, para finalizar, dizer que eu tenho buscado diálogos junto ao governo do Estado para que nós possamos, ao ter a celeridade em relação ao nosso projeto de lei complementar, também ter aí a contrapartida do governo do Estado com o decreto que precisará ser regulamentado, com o posicionamento favorável do governo para que a gente cuide daquelas e daqueles que cuidaram por tanto tempo das nossas escolas estaduais. Então, meu, muito obrigada. Muito obrigada, Vossa Excelência. Vamos chamar o projeto 4.513 do deputado Doraldino Júnior, disposto sob o cadastro estadual de pedófilos do Estado de Minas Gerais. Vem à mesa o requerimento do deputado Bruno Engels, solicitando adiamento de discussão do referido ao projeto. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhores e senhoras deputado de acordo, permaneço como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 558 do deputado Fred Costa dispõe sobre a captação de água no Estado. Relator, deputado Bruno Engels, consulta se Vossa Excelência está habilitada e emitiu o parecer. Estou habilitado, senhor presidente. Com a palavra Vossa Excelência. A proposição em exame visa estabelecer que a captação de água nos rios, córregos, riachos, etc. no Estado só poderá ser feita juzante de onde será utilizada, bem como após o local de retorno da água tratada. Pretende ainda determinar aos concessionários, permissionários e outorgados o tratamento da água utilizada para que seja devolvida em condição de consumo. Além disso, cumpre observar que, embora esta última Constituição atribua à União competência privativa para legislar sobre as águas, entende-se que o Estado pode legislar sobre as águas de seu domínio, com base justamente na prerrogativa da autonomia e na competência residual a que se refere o artigo 25, parágrafo 1º. Diante disso, porém, observa-se que as propostas em exame teriam alcance relativamente limitado, pois que restrito às bacias hidrográficas estaduais. Entende-se de mais que o saneamento básico seria matéria de predominante interesse local, logo de competência municipal, conforme a inteligência do artigo 30, inciso 1º, da mesma Constituição. Não obstante, cabe relatar que a Lei nº 18.309, de 2009, estabelece normas relativas ao serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, cria a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Porém, importa considerar, sobretudo, que a captação de água depende normalmente de outorga de direitos de uso dos recursos hídricos, de acordo com a Lei Federal 9.433, de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e a Lei 13.199, de 1999, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos. De acordo com o artigo 17 da Lei da Política Estadual, que reproduz o disposto no artigo 11 da referida Lei Federal. Artigo 17. O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos do Estado tem por objetivo assegurar os controles quantitativos e qualitativos dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Ademais, a mesma Lei Estadual dispõe, em seu artigo texto, que o Estado promoverá o planejamento de ações integradas nas bacias hidrográficas, com vistas ao tratamento de esgostos domésticos, efluentes, industriais e demais efluentes antes do seu lançamento nos corpos de água receptores. Assim, tendo em vista as inúmeras variáveis envolvidas nos processos de outorga, bem como a relevância da dimensão técnica da matéria, condicionantes específicas relacionadas à captação de água, devem ser avaliadas e determinadas no âmbito do processo administrativo, de acordo com a circunstância de cada caso observados os planos de recursos hídricos pertinentes. Vale dizer, não são passíveis de generalização abstrata, tal como pretendido pela proposição examinada. Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e legalidade do projeto de lei 558 de 2015. Agradeço vossa excelência e vamos colocar em discussão o parecer. Senhora deputada, encerra-se a discussão. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. vamos chamar o projeto 3.967 de autoria do deputado Cristiano Silveira, a quem queremos agradecer a honrosa presença, que autoriza o poder executivo a doar o município de Desterro de Melo, o imóvel que especifica. Relator deputado Zé Reis, consulte-se, vossa excelência, estabilitada, emitir o parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. Senhor presidente, apareceu o projeto de lei nº 3.967 de 2016, do combativo e dedicado deputado Cristiano Silveira, a qual tem a honra de estar presente nessa comissão. Projeto que autoriza o poder executivo a doar o município de Desterro do Melo, o imóvel com área de 720 metros quadrados e respectivas benfeitorias situadas na rua Joaquim de Souza Magalhães, sem número centro naquele município. registrado sobre o número 1048 de folha 150, livro 2, do cartório de registro civil da comarca, do cartório de imóveis da comarca de Babacena. As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam do artigo 18 da Constituição do Estado que exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis. O dispositivo excepciona a exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta na forma da lei. O artigo 17 da Lei Federal 8.666,93 que institui a normas para licitações e contratos da administração pública para bens e imóveis no inciso 1 desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação prévia e licitação da modalidade de concorrência dispensada nesta última caso de doação. Ademais, esta norma determina a subordinação de transferência ao interesse público. Para atender a este requisito, o parágrafo único do artigo 1º da proposição prevê que o imóvel será destinado à instalação de um centro de referência de assistência social CRAS de conselhos de saúde do conselho de tutelar de meio ambiente de patrimônio histórico e de outras repartições para a realização de atividades da administração pública municipal. Tal destinação possibilitará a melhoria da qualidade da vida da comunidade local em diversas áreas. Ainda, com o propósito de defender o interesse coletivo do artigo 2º, prever a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública em doação, não tiver sido dada a destinação prevista. A Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais enviaou a nota técnica número 58 de 2017, em que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão manifesta-se favoravelmente à doação pretendida. Contudo, informa que o imóvel encontra-se hoje matriculado sobre o número 19.562 no livro 2RG do Cartório de Segundo Ofício de Registro de Imóveis na Comarca de Barbacena. O Poder Executivo enviou o Memorando 96 de 2019 da Secretaria de Estado de Fazenda em que este reitera o pronunciamento exarado em 2017. Desta feita, não há óbice à tramitação da matéria em exame. Porém, apresentamos, no final deste parecer, a Emenda 1, que dá nova redação ao artigo 1º com o objetivo de corrigir dados cadastrais do imóvel a ser doado. Sendo assim, concluímos pela judicidade de constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei 3.967-2016 da Emenda 1, conforme passo a discorrer. Desse ao artigo 1º a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado ao doar ao município de desterro do Melo, o imóvel com área de 720 m², situado na rua Jardim de Souza, Magalhães, em número centro daquele município, registrado sobre o número 19.562, livro 2RG, do cartório de segundo ofício de registro de imóveis da comarca de Barbacena. Parágrafo único. O imóvel que se refere ao CAPTU destina-se à instalação de um centro de referência de assistência social, CRAS, e conselhos de saúde, tutelar, meio ambiente, patrimônio e outras repartições da administração pública municipal. É o que temos para o momento, senhor presidente. Agradeço, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão agora em votação. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram aprovados. Considerando que o projeto 4.074 é de nossa autoria, passamos à presidência dos trabalhos ao presidente José Reis, que também é relator da matéria. Com a palavra, vossa excelência. Projeto de lei número 4.074, que autoriza o Poder Executivo a doar o município de extrema imóvel que especifica de autoria do combativo presidente dessa comissão, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Na oportunidade, também tem a honra de ser relator dessa matéria, da qual passo a discorrer sobre o meu parecer. Projeto de lei número 4.074, de 2017, com o objetivo de autorizar o Poder Executivo a doar o município de extrema o imóvel com área de 10 mil metros quadrados, cuja autoria é do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Imóvel este situado na rua do bairro Salto do Meio, registrado sobre o número 3.631, de Folhas 27, Livros 3C, no cartório de registro de imóveis da comarca de Extrema. A proposição estabelece que o imóvel destina-se à construção de um centro comunitário e que o bem reverterá o patrimônio do Estado se, findo em cinco anos, contados da laboratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação assinalada. para a conferência de domínio público, ainda que para outro ente da Federação, o artigo 18 da Constituição Mineira exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, excepcionando-se a última exigência quando se tratar de doação e permuta na forma da lei. Da mesma forma, nesse mesmo sentido, a lei de licitações, a lei federal 8.666, 93, também assim discorre. da outra forma, essa norma determina ainda a subunitização da transferência de interesse público, o poder ser observado no objeto proposto pelo município donatário de utilizar o imóvel para a construção do centro comunitário. Ainda com o propósito de defender o interesse coletivo, o artigo 2º da matéria determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se no prazo dos cinco anos contados da lavratura da escritura de doação não lhe tiver sido dada a determinação prevista. Cabe esclarecer que a Secretaria de Estado de Governo, por meio do ofício 963 de 2019, encaminhou nota técnica 175 de 2017 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão ser plaga e por meio do qual esta estabelece que o imóvel em que funciona uma antiga escola estadual está vinculado à Secretaria de Estado de Educação que não tem mais interesse na utilização do bem, mas festando-se favoravelmente a sua transferência ao município de Extrema. Dessa feita, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade ao projeto de lei 4.074 de 2019 na forma apresentada. Dessa forma, devolvo a presidência ao senhor presidente Dalmo Ribeiro. Coloco em discussão o relatório ora apresentado. É em discussão. Como não há quem manifeste, coloco em votação. Os deputados que concordam com o mesmo permanecem como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao senhor Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos chamar o projeto 4.147 do deputado Cássio Soares que autoriza o poder executivo a doar o município de São João Batista do Glória. O imóvel que especifica relator deputado Zé Reis. Consulte-se se vossa excelência está habilitado a emitir o parecer. Com a palavra vossa excelência. Projeto de lei número 4.147 de 2017 do deputado Cássio Soares que objetiva autorizar o poder executivo a doar o município de São João Batista do Glória o imóvel com área de 1.900 metros quadrados situado a rua Fortaleza naquele município registrado sobre o número 19.320 do cartório de registro de imóveis da comarca de Passos. A proposição estabelece que o imóvel destina-se a abrigar a Secretaria Municipal de Assessão Social da mesma forma Cras e Casa de Artesanato. Determina ainda que o bem reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de 10 anos contados lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação assinada para transferência de domínio público ainda que para outro ente a Constituição Mineira em seu artigo 18 exige avaliação prévia autorização legislativa e licitação excepcionando em última exigência quando se trata de doação ou permuta na forma da lei nessa mesma direção também segue a Constituição a Lei Federal número 8.6.066 de 93 sendo assim em sua manifestação o município a Prefeita de São João Batista da Glória informou que o imóvel da qual funcionou um terminal rodoviário apresenta aspectos de abandono e alvo constante de vândalos sendo utilizado apenas para guarda de veículos portanto a fim de abrigar os referidos serviços públicos pretende reformar o imóvel providenciar que demandas de transferências do bem para seu domínio a Secretaria de Estado de Governo por sua vez encaminhou nota técnica número 190 2017 da CEPLAG que por meio da qual esclareceu que a destinação macerdada ao imóvel atende endereços da comunidade manifestando-se favoravelmente à anilenação pretendida entendemos entretanto que o prazo de 10 anos para o cumprimento da finalidade é extensivo extensivamente longo por isso por isso embora não haja óbvio na tramitação do projeto em análise apresentamos ao final este parecer o substitutivo número 1 o objetivo de reduzir o ferido prazo para o cumprimento da finalidade para 5 anos corrigir a identificação do imóvel e adequar ao texto a técnica legislativa diante do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei 4.147 de 2017 senhor presidente agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação senhoras e deputados senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado chamaremos o projeto 5.021 deputado Zauro Calais dispõe sobre prazos e procedimentos para que a copasa copasa realize intervenções em vias públicas relator deputado Charles Santos consulto se vossa excelência está habilitado senhor presidente solicito prazo regimental prazo regimental concedido a vossa excelência chamaremos agora o projeto 5.207 de autoria do deputado Cristiano Silveira dispõe sobre a doação de sangue pelos cidadãos mineiros relator do deputado Guilherme da Cunha consulto se vossa excelência está habilitada emitir o parecer sou senhor presidente com a palavra vossa excelência aparecer para o primeiro turno do projeto lei número 5.207 de 2018 de autoria do deputado Cristiano Silveira a proposição em análise dispõe sobre a doação de sangue pelos cidadãos mineiros a proposição em análise estabelece que as restrições normas e requisitos para doação de sangue sejam aplicadas igualmente a todos sem distinção discriminatória de cor raça orientação sexual entre outros busca-se especialmente proibir a utilização de critérios diferenciados para doação de sangue no que se refere à discriminação contra a orientação sexual do potencial doador o objetivo do autor do projeto é instituir o princípio da não discriminação quanto aos critérios para doação de sangue realizada no estado a fim de se evitar a prática sistemática de proibir a doação de sangue por homens que fazem sexo com outros homens essa prática decorre da aplicação do artigo 64 inciso 4 da portaria do ministério da saúde número 158 de 2016 e da linha d do inciso 30 do artigo 25 da resolução da diretoria colegiada da anvisa e número 34 perdão da resolução da diretoria colegiada número 34 de 2014 da anvisa que consideram inaptos para doar sangue pelo período de 12 meses homens que tiveram relações sexuais com outros homens e as parceiras sexuais destes sob o ponto de vista jurídico-constitucional não há óbvices capazes de impedir o prosseguimento da tramitação da proposição nessa casa legislativa ao dispor sobre os critérios para doação de sangue no estado a matéria da proposição insere-se no domínio de proteção da saúde e está no âmbito da competência legislativa estadual conforme disposto no artigo 24 inciso 12 da constituição federal segundo o qual compete a união aos estados e ao distrito federal legislar concorrentemente sobre previdência social proteção e defesa da saúde e dessa forma as três esferas de governo detêm competência material para legislar sobre essa matéria além disso ao reconhecer a não discriminação contra um determinado grupo devido a sua orientação sexual a proposição dispõe sobre um direito fundamental que merece tratamento protetivo dos órgãos públicos coadunando-se a um só tempo com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana incerto no artigo primeiro inciso 3 da constituição federal e da igualdade conforme artigo 5º caput da constituição federal bem como objetivo fundamental republicano de promover o bem de todos sem preconceitos ou formas de discriminação incerto no artigo terceiro inciso 4 da constituição federal ressalto que em resposta à dirigência realizada por essa comissão de constituição e justiça a fundação emominas manifestou-se contrária ao presente projeto de lei para ela a proposição trata de critérios menos abrangentes do que os estabelecidos em legislação federal e a legislação estadual não poderia conflitar com o determinado pelo ministério da saúde além disso a fundação requer que o poder legislativo estadual aguarde o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 5.543 do Supremo Tribunal Federal que irá se manifestar exatamente sobre a constitucionalidade das regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa que tratam da incapacidade de doação de sangue por homens que tenham relação sexual com outros homens entretanto a legislação estadual não pode conflitar com dispositivos da constituição federal a fim de se adequar a normativa de um órgão como o Ministério da Saúde em outras palavras excelência seria dizer que para atender a uma disposição do Ministério da Saúde não nos cabe violar a Constituição e cabe a este Parlamento decidir oportunamente sobre a instituição de práticas não discriminatórias no âmbito do Estado estabelecendo na sua legislação critérios de igualdade por isso a matéria deve tramitar nessa casa e apenas para adequar o texto original da proposição à técnica legislativa apresentamos o substitutivo número 1 ao final do parecer conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 5.207 de 2018 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescenta o artigo 74A a lei número 3.317 de 24 de setembro de 99 que contém o código de saúde do Estado de Minas Gerais a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica acrescentado o seguinte artigo 77A a lei número 3.317 de 1999 artigo 74A é vedada a utilização de critério discriminatório para a seleção dos doadores de sangue especialmente quanto a orientação sexual do doador artigo 2 essa lei entre em vigor na data de sua publicação senhor presidente esse é o nosso parecer mas eu gostaria de ter algumas considerações adicionais primeiro parabenizando o colega Cristiano Silveira pela excelente iniciativa tenho a certeza que ainda olharemos para trás e teremos vergonha da maneira discriminatória como a nossa sociedade trata hoje os homossexuais sentiremos talvez a mesma vergonha que deve se sentir inúmeros norte-americanos ao olharem para as leis de segregação racial que valiam no sul daquele país nos anos 60 até os anos 60 e em debates realizados em audiência pública convocada pelo colega Cristiano Silveira ficou muito claro que aqui não é uma questão de proteção à saúde mas é mera discriminação porque a proteção à saúde adveria da restrição de doação para pessoas que adotam determinadas práticas determinadas condutas que aumentam a possibilidade de contaminação no caso específico aqui pelo HIV e estando nós entre adultos e tomando a liberdade de falar de maneira estritamente técnica o comportamento em questão é a prática do sexo anal receptivo desprovido de proteção e quando o Emominas diz que toda pessoa de orientação sexual homoafetiva está proibida de realizar doação de sangue ela faz duas coisas a primeira é presumir que toda pessoa nessa situação adota aquela conduta ignorando que a pessoa pode ser o parceiro ativo ignorando que a pessoa pode adotar outras práticas de satisfação sexual ignorando que a pessoa pode utilizar métodos de proteção e vai além quando ela apenas presume aliás quando ela presume que apenas essas pessoas se encontram né expostas a essa conduta e essa prática ela ignora outros grupos que podem adotar o mesmo comportamento mas que jamais são questionados sobre isso mulheres heterossexuais não são questionadas sobre isso não são proibidas de realizar doações se a preocupação fosse meramente de saúde essa pergunta teria que ser feita às mulheres heterossexuais também perguntas mais detalhadas teriam que ser feitas aos doadores homossexuais masculinos mas isso não acontece o critério atual é discriminatório e é imperioso que nós prezando pela constituição e pelos princípios da dignidade da pessoa humana da igualdade removamos essa discriminação do nosso ordenamento jurídico e façamos com que essa população tenha igual direito de todos os demais de praticarem um gesto do mais puro amor e desprendimento que é doar o próprio sangue para ajudar a salvar a vida de terceiros terceiros estes que eles nem conhecem porque a doação de sangue não vai com o destinatário certo muito, muito obrigado por apresentar essa legislação do colega Cristiano Silveira parabéns pela iniciativa é algo que até me emociona de poder relatar porque a gente aqui tem a chance de fazer justiça permitindo a essas pessoas os mesmos direitos que todas as demais são essas considerações senhor presidente muito bem continua em discussão o parecer eu peço vista senhor presidente vista ao deputado Bruno Weng presidente pela ordem pela ordem o deputado Cristiano Silveira presidente eu pretendo ser breve aqui na minha intervenção até porque em respeito a agenda da comissão que é uma agenda bastante volumosa eu só queria dizer presidente que a comissão como foi dito aqui em discussões anteriores com destaque que eu dou a discussão do projeto da deputada Beatriz que trata da questão dos atingidos pela lei 100 e os parlamentares aqui foram muito incisivos em falar de qual que é a característica a competência regimental constitucional da comissão essa comissão ela analisa o caráter constitucional a possibilidade do projeto prosperar na casa ou não ela regimentalmente não deve tratar o mérito é isso se deve ou não deve se o projeto é adequado ou não na lógica do mérito somente na lógica da constitucionalidade então eu quero cumprimentar o relator deputado Guilherme porque no segundo momento ele traz uma questão pessoal de como ele enxerga a matéria talvez até falando um pouco do seu mérito mas a leitura do relatório ela foi extremamente dentro da possibilidade constitucional dessa matéria pode o poder legislativo estadual apresentar esta matéria o poder público estadual sim porque é concorrente na lógica das políticas e atribuições da saúde pública então esse é um ponto eu penso que daquilo que precisa ser esclarecido do projeto que essa comissão precisa analisar que é a sua constitucionalidade o projeto ele está de acordo conforme o parecer do relator e nós tivemos o cuidado de trabalhar o texto muito nesse sentido e penso presidente que poderemos ter colegas que não concordarão com o projeto no seu mérito e isso é natural faz parte da da democracia da tradição da nossa casa mas é importante que ele tenha a possibilidade de ir a plenário para que os 77 deputados possam dizer se esse projeto ele é oportuno se ele é importante para a sociedade mineira para um segmento que nós estamos querendo discutir o deputado Guilherme faz aqui uma reflexão extremamente necessária o modelo que nós temos hoje adotado pelo Ministério da Saúde em cima de uma recomendação da OMS essa recomendação ela é acolhida por alguns países como o Brasil e por outros não como a Espanha nós entendemos que a partir de 2016 quando o Brasil passa a adotar essa recomendação ela é muito questionável do ponto de vista científico na audiência que nós fizemos foram apresentados vários dados estudos de que você não tem um elemento científico que comprove você adotar essa condição de uma restrição da doação de sangue para um determinado segmento ela faz a restrição para o segmento mas não faz para o comportamento doutor Drauzio Varela médico todos aqui conhecemos ele fala muito que no século XXI no momento atual a gente não fala mais em grupos de risco mas em comportamentos de risco por quem quer que seja o Brasil presidente estima-se que perde 18 milhões de litros de sangue por ano por causa dessa restrição e sempre nós estamos vendo as campanhas em grupos de redes sociais até mesmo do Hemominas para doação de sangue e alguns sangues mais raros como o negativo o negativo o negativo um sangue preferencial para quando se trata da transfusão para recém-nascido então aqui presidente o propósito é que a gente tenha mais pessoas que possam doar o seu sangue para ajudar a salvar vidas que a questão das suas opções orientações desde que o seu comportamento esteja adequado porque também nós queremos garantir a segurança daquele que vai receber estando dessa maneira que mais pessoas possam salvar vidas esse é o nosso objetivo nesse projeto não sei se eu estarei aqui na comissão quando ele voltar a ser discutido mas o nosso pedido é para que os colegas analisem a sua possibilidade de prosperar na constitucionalidade e que depois nas outras comissões em plenário possamos fazer o debate de mérito da maneira mais democrática como tem sido feito mas agradeço o deputado Guilherme pelo robusto parecer que ele traz e o apoio a nossa causa obrigado presidente se a presidência agradece a intervenção brilhante de vossa excelência e com certeza o projeto estará na pauta na próxima reunião projeto de lei uma palavra pela ordem do deputado Alencar da Silveira eu gostaria de fazer um apelo ao Guilherme aos demais membros dessa comissão que na hora do parecer ou na hora que for dar o parecer ou já tiveram o parecer Guilherme e for olha aqui nós estamos em um projeto inconstitucional não deixe para comunicar ao deputado essa assessoria sempre aconteceu isso nessa casa deputada quando um parecer inconstitucional o deputado sempre ligou o gabinete do colega olha aqui nós estamos dando um parecer aqui e o projeto está inconstitucional para a gente dar tempo de tentar salvar mudar alguma coisa nesse projeto porque isso está criando um 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 mal estar nessa casa que a gente chega aqui e é pego de surpresa deputado Cristiano veio porque o projeto dele estava aqui para esperar um parecer muitas vezes teria outros 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 compromissos e teve que vir para cá nós temos outros companheiros que estávamos vindo e acompanhando essa comissão então a gente faz esse pedido o projeto não custa pegar a assessoria que está fazendo somente quando não passa aqui pela casa quando está na casa a gente se preocupa em avisar o deputado eu vou falar pega o telefone olha aqui comunica com o chefe de gabinete está inconstitucional nós não temos jeito de salvar e tudo e o pessoal vai fazer então esse apelo deputado Dalmo que é um costume nessa casa nesses 30 anos aqui sempre teve só agora que fica surpresa de como vai proceder a comissão de constituição e justiça que pega todo mundo de surpresa que aí a gente tem que vir para acompanhar o parecer se é favorável deputado Dalmo desculpa eu não ia fazer nova intervenção mas só para fazer no sentido da fala do deputado Alencar no meu caso específico Alencar o relator me procurou o relator esteve comigo conversou e disse que somente a convicção pessoal dele de que o projeto ele é merituoso não era suficiente para ele trazer um parecer favorável e que para isso era possível era preciso que se construísse inclusive o substitutivo nesse sentido da constitucionalidade da matéria então eu só estou fazendo aqui essa justificativa porque o relator me procurou para poder discutir comigo o projeto então nesse sentido no meu caso não há o que nenhuma ressalva fazer a conduta do relator gostaria de esclarecer a vossa excelência deputado Alencar que a nossa comissão tem se pautado acima de tudo pelo diálogo todos os parlamentares que aqui se encontram tem feito isso sim cabe ao autor no momento em que for distribuída a matéria sabendo do relator buscar o encaminhamento o que ele pretende todos os parlamentares que estão aqui sempre tem como o deputado Cristiano manifestou o relator vai ao diálogo para a construção da melhor proposta muitas vezes logicamente o próprio deputado não tem interesse espera o relatório o parecer exatamente na hora que é a nossa reunião de decisão então quero manifestar que todos os parlamentares tem feito sim essa recepção dos relatores dos autores das matérias muitos projetos tem que baixar a inteligência na construção logicamente do que queremos que é um parecer fundamentado pela juridicidade então quero manifestar como o deputado Cristiano manifestou conversou com o deputado Guilherme como tantos outros também que vem a nossa nosso gabinete a deputada Selize sempre está recebendo parlamentares também o deputado Bruno Charles Zé Reis e também da Ana Paula agora com o deputado André tem tido esse diálogo sim na construção e como a vossa excelência fala para salvar o projeto o que nós estamos querendo é construir da melhor maneira possível enriquecer o debate então tenha certeza que vossa excelência quando necessário qualquer coisa os deputados estarão inteiramente à sua disposição para ver o melhor aparecer em projetos de vossa excelência deputado eu gostaria de comunicar que nós já tivemos lá no meu gabinete outros deputados quando liga o deputado ainda não tem não nós vamos divulgar lá embaixo na hora da comissão então é isso que eu estou pedindo agora o deputado Guilherme tem a assessoria dele a deputada Alencar tem aqui que vai nós estamos pela rejeição do Bruno da mesma forma dos outros companheiros da mesma forma da Celise e tudo entendeu que avise ajude para a gente não ser pego de surpresa estou entendendo geralmente sempre o autor do projeto preocupa também o relator fica à disposição mas é de qualquer maneira é válido a colocação que vossa excelência faz projeto de lei 40 2019 deputado Noraldino Júnior obriga os aeroportos do estado a fixarem placas contendo informação a respeito dos direitos do usuário relator deputado Guilherme da Cunha consulte se vossa excelência está habilitado sou seu presidente com a palavra vossa excelência aparecer para o primeiro turno do projeto lei número 40 de 2019 de autoria do deputado Noraldino Júnior a proposição em epígrafe obriga os aeroportos do estado a fixarem placas contendo informações a respeito dos direitos do usuário em casos de atraso e cancelamento de voos a proposição em análise em síntese obriga os aeroportos do estado a fixar placas contendo informações a respeito dos direitos do usuário em caso de atraso e cancelamento de voo e prevê ainda que a placa deverá ser legível e colocada em locais de fácil visualização de acordo com o artigo segundo prevê sanção em caso de descumprimento da norma consistente no pagamento de multa de 300 ofengues cobrado em dobro a cada período de 60 dias se mantida a irregularidade o transporte aéreo sermos o artigo 21 inciso 12 a linha C e 22 incisos 1 e 11 é a atribuição da constituição da república é a atribuição do poder público federal a união não só presta serviço mas também igual medida e estabelece as normas de sua organização e funcionamento o que inclui entre outras coisas a definição dos critérios normativos em relação à proteção dos direitos dos usuários dos serviços no exercício de sua competência legislativa a união editou a lei número 7.565 de 86 código brasileiro de aeronáutica que entre outras matérias dispõe sobre o patrimônio e o regime de utilização de áreas portuárias editou ainda a lei número 5.862 de 72 que criou a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária infraero empresa pública pertencente portanto à administração federal indireta cuja finalidade é implantar administrar operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportuária o artigo 36 do código brasileiro de aeronáutica dispõe que a constituição a manutenção e exploração de aeródromos será feita diretamente pela união por empresas especializadas à administração pública federal indireta ou suas subsidiárias vinculadas ao município da aeronáutica ou mediante convênio com os estados e municípios e por fim por concessão a autorização o estado do artigo também dispõe que para assegurar uniformidade de tratamento em todo o território natural a construção administração e exploração sujeitos às normas e instruções coordenação e controle da autoridade aeronáutica ressalvado disposto no artigo 36A em 2005 a união editou a lei nº 11.182 que criou a agência nacional de aviação civil a ANAC que regula e fiscaliza as atividades da aviação civil de infraestrutura aeroportuária e aeronáutica no país a ANAC por sua vez editou a resolução nº 400 de 2016 para dispor sobre as condições gerais do transporte aéreo a norma regula as obrigações impostas ao transportador em caso de atraso cancelamento e interrupção de serviço e preterição também acomodação e reembolso conforme artigos 20 a 31 a primeira vista pode parecer anti jurídica a elaboração de lei estadual cuja finalidade é divulgar por parte dos destinatários do comando determinado direito do consumidor assegurado explicitamente em norma e em vigor entretanto a nosso ver não se trata pura e simplesmente de reprodução da legislação nacional atinente à matéria e sim de disposição que assegure o direito à informação são providências administrativas endereçadas aos aeroportos do Estado as quais a rigor não dependeriam de lei para sua implementação todavia em face da importância da matéria de sua repercussão no interesse público a par do caráter pedagógico do comando essa exigência figura-se razoável principalmente porque o cidadão tem direito constitucional à informação é dever do poder público no âmbito de sua competência constitucional esclarecer ao cidadão seus direitos básicos o que pode ser feito de várias formas seja por meio de campanhas educativas programas fixação de informações em locais de maior circulação de pessoas assim nada impede o legislador estadual de obrigar a divulgação de informações a respeito dos usuários em casos de atraso de cancelamento de voo tal providência administrativa servirá como instrumento de divulgação do direito garantido o que não significa dizer que o estado faria as vezes da união para disciplina de matérias de alçada desta o projeto em análise não altera a norma federal e nem poderia fazê-lo mas apenas busca uma alternativa para assegurar sua transparência e consequentemente informar as pessoas sobre seus direitos é sabido que a publicidade do ato legislativo por si só não é suficiente para o conhecimento geral da lei nem todos os cidadãos sem acesso a imprensa oficial ou a internet o que é uma realidade incontestável no Brasil o fato que implica desconhecimento dos direitos e das obrigações legais o preceito legal é que se pretende assegurar ampla divulgação obriga os aeroportos do estado a fixar placas contendo informação a respeito dos direitos do usuário em caso de atraso de cancelamento de voo tais direitos conforme visto foram disciplinados pelos artigos 20 a 31 da resolução número 400 de 2016 da ANAC dada a sua grande extensão seria inviável exigir a divulgação de todo o conteúdo assim para aprimorar a redação do projeto inclusive sob o ponto de vista da técnica legislativa apresentamos ao final o substitutivo número 1 com o intuito da maior efetividade a norma e para seguir o padrão adotado em caso de projetos semelhantes estimulando e estipulando sanções compatíveis com a política de proteção ao consumidor em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 40 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 dispõe sobre a fixação nos aeroportos localizados no estado de cartazes informativos sobre direitos do passageiro em caso de cancelamento e alteração do voo por iniciativa da companhia aérea a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 os aeroportos localizados no estado ficam obrigados a fixar em área de fácil visualização e próximo ao local de embarque dos passageiros cartazes informando que em caso de cancelamento ou alteração de voo por iniciativa da companhia aérea o passageiro tem direito a assistência material reacomodação e reembolso nos termos estabelecidos pela Agência Nacional de Aviação artigo 2 a fiscalização do cumprimento do disposto nessa lei ficará a cargo dos órgãos de proteção e defesa do consumidor artigo 3 o descumprimento do disposto nessa lei sujeitará ao infrator no que couber as sanções previstas no artigo 56 da lei federal nº 8.078 de 1990 artigo 4 essa lei entre vigor 90 dias após a data de sua publicação é este o parecer senhor presidente eu gostaria de ressaltar que acabou não consando do parecer infelizmente que a competência para legislar sobre o direito do consumidor e aqui a gente tem uma matéria que é da proteção do consumidor é concorrente entre União e Estados conforme o artigo 24 da constituição da república muito bem agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão e em votação a senhora deputada deputado de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 78 2019 da deputada Ana Paula Siqueira dispõe sobre a implantação de ecodutos da que possibilitem a segura transposição da fauna sobre ou sobre estradas rodovias e ferrovias do estado relatora deputada Celise Laviola quem passamos a palavra eu vou pedir prazo regimental presidente perfeito prazo regimental concedido a vossa excelência chamamos o projeto 275 do deputado Arles Santiago dispõe sobre a cobrança de tarifa de serviço na venda de ingressos pela internet relator deputado Zé Reis consulta estabilitada emitir o parecer em condições seu presidente com a palavra vossa excelência projeto de lei número 275 de 2019 de autoria do deputado Arles Santiago que tem por objetivo que dispõe que tem por objetivo a cobrança de tarifas de serviços relativos a disponibilização venda e entrega por meio eletrônico de ingressos para shows teatro cinema evento esportivo ou qualquer espetáculo via internet fica limitada a 5% sobre o valor do ingresso o projeto almeja ainda vedar a cobrança se a venda de ingressos for realizada exclusivamente pela internet hipótese em que se presume estar a tarifa incluindo o valor do bilhete prevê ainda que além do valor do ingresso e do serviço nenhuma outra importância poderá ser cobrada do consumidor cabe observar que a matéria análoga já tramitou nesta comissão ao analisar o projeto de lei número 158 de 2015 ocasião em que esta comissão emitiu parecer por sua constitucionalidade juridicidade e ilegalidade naquela oportunidade o parecer do relator reproduziu o seguinte trecho de parecer exarado ao projeto de lei número 1119 de 2011 a qual concordamos com o mesmo torna-se claro que o projeto de lei em análise cuida de matéria referente à proteção do consumidor sendo portanto de competência estadual nos termos do artigo 24 inciso 8 da constituição federal percebe-se a ausência também de qualquer vício de se ativa por não se tratar de matéria de propositura exclusiva do poder executivo desta feita a venda do ingresso para um determinado espetáculo cultural é parte típica e essencial do negócio risco da própria atividade empresarial que visa o lucro integrante do investimento do fornecedor compondo portanto o custo básico embutido no preço na intermediação por meio da categoria como não há relação contratual direta entre o corretor e o terceiro consumidor que não deve arcar em regra com a remuneração do corretor é a pessoa com quem ele se vinculou ou seja o incumbente desta feita senhor presidente concluímos pela jurisdiccionalidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 275 de 2019 agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer peço o visto para discutir o deputado guilherme da cunha eu peço o visto vista concedida a vossa excelência chamamos o projeto 592 deputado doutor jean freire autoriza o poder executivo a doar ao município de turmalina o imóvel que especifica relator deputado bruno engue consulto se vossa excelência está habilitada emitir o parecer estou habilitado senhor presidente com a palavra vossa excelência de autoria do deputado doutor jean freire o projeto de lei epígrafe tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de turmalina o imóvel que especifica em 23 de abril de 2019 a relatoria solicitou que fosse o projeto nos termos do artigo 301 do regimento interno encaminhado à secretaria de estado de governo para que esta informasse sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria algum óbice à transferência de domínio pleiteada e à prefeitura municipal de turmalina para que se posicionasse sobre a doação pretendida de posse da resposta passamos a análise da matéria o imóvel foi incorporado ao patrimônio do estado em 2001 em decorrência da extinção da caixa econômica do estado de minas gerais minas caixa é importante observar que para transferência de domínio de patrimônio público o artigo 18 da constituição mineira exige avaliação prévia autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis excepcionando a última exigência quando se tratar de doação e permuta na forma da lei ademais a lei federal número 8.666 de 1993 que institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências também exige no inciso primeiro de seu artigo 17 autorização legislativa avaliação prévia e licitação da modalidade de concorrência do mesmo modo do processo legislatório é dispensado no caso de doação essa norma determina ainda a subordinação da transferência ao interesse público que pode ser observado no parágrafo único do artigo primeiro da proposição que prevê a utilização do imóvel para o funcionamento da câmara municipal de turmalina cabe ressaltar que a secretaria de estado de governo enviou nota técnica número 68 2019 da secretaria de estado da fazenda em que este órgão se declara favorável à transferência de domínio pretendida tendo em vista que o estado não possui projetos para a utilização do imóvel assim não há óbice a tramitação da matéria em análise porém apresentamos ao final deste parecer a emenda número 1 que dá nova redação ao capítulo do artigo primeiro com a finalidade de corrigir a identificação do bem em face do exposto concluímos sua juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 592 de 2019 com a emenda número 1 a seguir redigida emenda número 1 desse é o capítulo do artigo primeiro a seguinte redação artigo primeiro fica o poder executivo autorizado a doar o município de Turmalina o imóvel com área de 228 vírgula 85 metros quadrados situado na avenida Lauro Machado sem número naquele município registrado sobre o número 397 no livro 2 do cartório de registro de imóveis da comarca de Minas Novas agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão agora em votação senhora deputada e deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontra aprovado vamos chamar agora o projeto do deputado Alencar da Silveira Júnior a quem queremos agradecer a honrosa presença de vossa excelência e a paciência de vossa excelência até esse momento para chamar o projeto de autoria de vossa excelência que é o projeto 689 que regulamenta o uso de disponibilidade de patinetes elétricos no estado relator deputado Charles Santos a quem consultamos estabilitar demitir o parecer sim senhor presidente com a palavra vossa excelência parecer para o primeiro turno do projeto de lei 689 de 2019 de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior a quem agradecemos pela presença o projeto de lei 689 de 2019 regulamenta o uso e a disponibilidade de patinetes elétricos no estado de Minas Gerais em síntese o projeto prevê que a circulação de patinete elétrica é permitida somente em áreas de circulação de pedestres ciclovias e ciclofaixas que as empresas que disponibilizarem patinetes elétricas deverão dotá-los de farol dianteiro de cor branca ou amarela lanterna de cor vermelha na parte traseira velocímetro além de fornecer capacetes aos condutores que terão que serão obrigados a utilizá-los durante o uso das patinetes além disso as empresas devem contar com central de atendimento 24 horas a fim de viabilizar o acesso a informação acerca dos equipamentos que estiverem estacionados de maneira irregular devendo recolhê-los no prazo de duas horas por fim institui a obrigação das empresas de contratar um seguro obrigatório para os seus usuários o uso compartilhado de patinetes elétricas está presente nas grandes cidades brasileiras e constitui uma alternativa de transporte e também de diversão esses veículos não poluem o meio ambiente pois são silenciosos e usam eletricidade em vez de combustíveis fósseis além disso ocupam menos espaço do que um carro ou uma moto por tais motivos são sustentáveis por outro lado em Belo Horizonte o veículo se tornou um problema especialmente para a rede pública de saúde notícias jornalísticas dão conta de que o hospital de pronto-socorro João XXIII atendeu entre janeiro e agosto deste ano uma média de uma pessoa a cada dois dias por acidentes por patinetes elétricas em relação ao custo para o sistema estadual de saúde dados da fundação hospitalar do estado de Minas Gerais FEMIC mostram que a cada acidentado pode custar 20 mil para o erário 20 mil reais para o erário feito esse breve resumo da proposta passamos a sua análise nos limites de nossa competência regimental o princípio fundamental que orienta o legislador constituinte na divisão de competência entre os entes federativos é o da predominância do interesse segundo este competem a união as matérias de predominante interesse nacional e aos estados as de predominante interesse regional restando aos municípios as de predominante interesse local assim no que diz respeito a competência para legislar sobre o assunto a questão perpassa pela competência da união para legislar sobre trânsito e transportes artigo 22 inciso 11 atualmente o tema encontra a sua disciplina na resolução número 315 de 2009 do conselho nacional de trânsito o CONTRAN que equipara os veículos cicloelétricos aos ciclomotores e prevê os equipamentos obrigatórios para sua condução nas vias públicas abertas à circulação portanto no que diz respeito a circulação em vias públicas a legislação vigente estabelece que a patinete elétrica equipara-se ao ciclomotor o artigo 54 do CTB prevê que os condutores de ciclomotores só poderão circular nas vias utilizando nas vias utilizando capacete de segurança com viseira ou óculos protetores segurando o guidom com as duas mãos e usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN além disso o artigo segundo da resolução número 315 de 2009 estabelece que os patinetes devem observar os limites de potência e velocidade e possuir espelhos retrovisores de ambos os lados farol dianteiro de cor branca ou amarela lanterna de cor vermelha na parte traseira velocímetro buzina e pneus que ofereçam condições mínimas de segurança tal como prevê o projeto em análise em seus artigos terceiro e quarto com efeito as regras para a circulação de patinetes elétricas são as mesmas aplicáveis aos ciclomotores no que se refere a fiscalização destas regras o CPB estabeleceu que compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição podemos portanto afirmar que no que se refere ao tema a legislação de trânsito prevê uma divisão de responsabilidades entre órgãos federais e municipais os municípios além de fiscalizar o cumprimento das regras instituídas no plano federal responsável pela disciplina geral do assunto deve estabelecer normas complementares para atender as peculiaridades locais nos termos do artigo 24 inciso 2 do CTB combinando com o parágrafo 4º do artigo 1º da resolução 315 de 2009 do CONTRAN por outro lado a constituição da república reparte a responsabilidade por adotar medidas que garantam a segurança nas vias públicas entre estados e municípios o artigo 144 parágrafo 10 estabelece que a segurança nas vias públicas exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio é de competência dos estados e compreende a educação a engenharia e a fiscalização de trânsito além de outras atividades previstas em lei que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente com efeito o estado pode e deve atuar na construção de políticas públicas sobre o assunto sempre com cautela é claro especialmente para não invadir espaço reservado a competência legislativa da união e dos municípios nessa linha de pensamento julgamos que a imaturidade do condutor incrementa um risco que já é alto porque expõe ao risco de acidentes além do próprio usuário os pedestres que compartilham a via pública com tais veículos avaliamos portanto que proibir o uso de patinetes elétricas por menores de 18 anos é medida que se impõe uma vez que falta a criança e ao adolescente a maturidade necessária para conduzir tais veículos os quais como vimos podem alcançar a velocidade máxima de 50 km hora além de introduzir no texto do projeto a mencionada proibição retiramos deste disposições repetitivas e que do ponto de vista jurídico poderiam sofrer algum tipo de questionamento judicial para tanto sugerimos ao final o substitutivo número 1 em face do exposto concluímos pela constitucionalidade legalidade e juridicidade do projeto de lei 689 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado substitutivo número 1 dispõe sobre o uso de patinetes elétricas no estado a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 o uso de patinetes elétricas no estado obedecerá ao disposto nesta lei artigo 2 o uso de patinete elétrica é proibido para menores de 18 anos artigo 3 é obrigatório o uso de capacete na utilização da patinete elétrica artigo 4 a circulação de patinete elétrica é permitida somente em ciclovias ciclofaixas e áreas de circulação de pedestres observados os seguintes limites de velocidade primeiro em área de circulação de pedestres velocidade máxima de 6 km por hora segundo em ciclovias e ciclofaixas velocidade máxima de 20 km por hora artigo 5 são obrigatórios nas patinetes elétricas os seguintes equipamentos primeiro farol dianteiro de cor branca ou amarela segundo lanterna traseira de cor vermelha terceiro velocímetro artigo 6 são deveres das empresas responsáveis pelo aluguel de patinetes elétricas primeiro disponibilizar número de telefone ou outra forma de contato com atendimento 24 horas a fim de que se informe a empresa sobre patinete elétrica estacionada de maneira irregular devendo a empresa recolhê-la até duas horas segundo informar os usuários sobre a lei de trânsito e as regras de segurança aplicáveis a utilização da patinete elétrica terceiro contratar seguro para os usuários com cobertura para acidentes que resultem em morte danos contra terceiros ou invalidez parcial total permanente ou temporária quarto realizar a manutenção e a renovação periódica da frota de patinetes elétricas artigo sétimo o descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator a multa de 100 a mil unidades fiscais do estado de minas gerais o fengs aplicada na forma do regulamento artigo oitavo os municípios regulamentarão o uso de patinetes elétricas no âmbito de sua competência artigo 9 esta lei entra em vigor na data de sua publicação este é o parecer senhor presidente quero agradecer vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente para discutir o deputado guilherme de paz eu vou precisar de um prazo adicional senhor presidente para analisar se o projeto não trata sobre matéria relativa a trânsito que seria de competência da união e se algumas exposições inclusive a proibição da utilização por menores não seria uma legislação sobre direito civil também competência da união então peço vista vista concedida a vossa excelência deputado guilherme da cunha vamos chamar o projeto da delegada cheira projeto 845 dispõe sobre obrigatoriedade de apoio psicopedagógico e social nas escolas da rede pública do estado fundamental médio no âmbito do estado de minas gerais relator deputado bruno engo com a palavra consulta se vossa excelência está habilitada a mentir o parecer de autoria da deputada delegada cheira a proposição em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de apoio psicopedagógico e social nas escolas das redes públicas de ensino fundamental e médio no âmbito do estado e da outras providências em cumprimento ao disposto no artigo 173 parágrafo segundo regimento interno a essa proposição foi anexado o projeto de lei 857 de 2019 que contém objeto semelhante e propugnado pela proposição em estudo o projeto trata de educação e proteção à saúde matéria de competência concorrente da união e dos estados nos termos do artigo 24 inciso 9 e 12 da constituição federal estando o estado autorizado a legislar sobre a matéria deste modo compete à união estabelecer as normas gerais e aos estados suplementá-las nos termos do dispositivo constitucional inexistindo lei federal sob as normas gerais os estados exercerão a competência legislativa plena há um conjunto de normas em vigor que visam integrar o serviço de assistência social e de psicologia nas políticas educacionais do estado o plano estadual de educação lei 23.197 de 26 de dezembro de 2018 que define metas e estratégias para a política educacional para os próximos 10 anos estabelece a seguinte estratégia para o alcance de sua meta 7 que trata da universalização do acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado para a população de 4 a 17 anos com deficiência transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades de superdotação estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio pesquisa e assessoria articulados com instituições acadêmicas integrados por profissionais das áreas de saúde assistência social pedagogia e psicologia para apoiar o trabalho dos professores da educação básica com os estudantes com deficiência transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação para o cumprimento da meta 5 que trata da garantia da alfabetização das crianças até o final do terceiro ano do ensino fundamental o plano estadual de educação determina como estratégia articular com a área de saúde e assistência social formação de equipe multidisciplinar composta por psicopedagogo fonoaudiólogo psicólogo e assistente social para prestar apoio aos professores na alfabetização dos estudantes que apresentem dificuldades convém mencionar ainda a lei 22.623 de 27 de julho de 2017 que estabelece medidas e procedimentos para os casos de violência contra profissionais de educação ocorridos no âmbito das escolas públicas estaduais o artigo 3º dessa lei determina que para fim de prevenção e combate à violência nas escolas seja adotada a seguinte medida a criação de equipe multidisciplinar na superintendência regionais de ensino para mediação de conflitos nos âmbitos das escolas estaduais e acompanhamento psicológico social e jurídico da vítima no ambiente escolar por fim esta casa já aprovou a lei 16.683 de 10 de janeiro de 2007 que trata o desenvolvimento de ações de acompanhamento social nas escolas redes públicas de ensino do Estado de acordo com a norma essas ações compreendem a realização de pesquisas socioeconômicas para cadastramento da população escolar elaboração e execução de atividades convistas a prevenir a evasão escolar melhorar o desempenho e rendimento do aluno desenvolver o protagonismo juvenil e aprimorar o capital humano e social dos jovens proposta execução e avaliação de atividades que visem prevenir a violência e o uso de drogas e o alcoolismo e a disseminar informações sobre doenças infectocontagiosas e demais questões de saúde pública dentre outras assim embora as principais preocupações da autora já tenham sido contempladas pela legislação em vigor consideramos que o projeto pode aprimorá-la para tanto apresentamos o substitutivo número 1 o substitutivo promove a ampliação do desenvolvimento das ações do acompanhamento social para todas as escolas da rede pública indo além do universo previsto atualmente na legislação estadual escolas com públicos compostos por alunos com deficiência e jovens pertencentes a comunidades que apresentam baixo índice de desenvolvimento humano ou vulnerabilidade social além disso as preocupações com as questões relacionadas à exploração infantil foram inseridas no artigo segundo inciso terceiro da lei em vigor finalmente foi dada nova redação artigo 4 de forma a especificar a formação dos profissionais que realizarão as ações de acompanhamento social nas escolas por fim esclarecemos que as propostas da autora do projeto de lei 857 do autor do projeto de lei 857 de 2019 anexado a proposição e análise foram contempladas pelo substitutivo apresentado em face do exposto concluído pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 845 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei de 16.683 de 10 de janeiro de 2007 que autoriza o poder executivo a desenvolver ações de acompanhamento social nas escolas da rede pública e de ensino do estado a assembleia do estado de minas gerais decreta artigo 1 o inciso terceiro do artigo segundo e o artigo quarto da lei 16.683 de 10 de janeiro de 2007 passam a vigorar com a seguinte redação artigo segundo inciso terceiro proposta execução e avaliação de atividades que visem prevenir a violência o uso de drogas o alcoolismo e o abuso e a exploração sexual e a disseminar informações sobre doenças infectocontagiosas e outras questões de saúde pública artigo quarto as ações de acompanhamento típicas de profissões regulamentadas serão exercidas por profissional legalmente habilitado nas áreas de psicologia psicopedagogia e assistência social e outras áreas afins artigo segundo fica revogado o parágrafo único do artigo primeiro da lei 16.683 de 2007 artigo terceiro essa lei entre vigor na data de sua publicação agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão para discutir para discutir o deputado André Quintão por uma questão até de coerência aqui na comissão como nós não estamos discutindo ainda o mérito e sim as peças de constitucionalidade e juridicidade vou voltar junto com o relator mas é porque a lei 16.683 barra 2007 é de minha autoria então como tem vários artigos que estão sendo alterados eu só gostaria de adiantar que na comissão de mérito eu vou fazer uma análise essa foi uma lei um projeto de lei muito discutido inclusive o substitutivo à época foi elaborado em conjunto com o governo de Minas inclusive foi o atual senador Antônio Anastasia que deu a versão final no sentido que garantisse aqui a aprovação no final do ano de 2006 e ele foi sancionado em 2007 é uma matéria muito importante eu parabenizo a delegada Sheila porque vários problemas hoje do sistema público de educação principalmente evasão escolar demandam ações de suporte das políticas públicas afins inclusive a política pública da assistência social eu vi um termo ali profissionais vinculados a área da assistência aí deveria ser serviço social e não mas esses detalhes eu me reservo aí na próxima comissão mas parabenizar o relator e a deputada delegada Sheila porque a preocupação é relevante perfeitamente continua em discussão encerra-se a discussão agora em votação senhoras deputadas senhores e deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontra aprovado projeto 761 de autoria do deputado Bosco que institui a política estadual do incentivo ao uso do biomassa para a geração de energia relator deputado Guilherme da Cunha quem consulta estabilitado emitir o parecer sou senhor presidente com a palavra vossa excelência parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 761 de 2019 a proposição em análise de autoria do deputado Bosco dispõe sobre a política estadual de incentivo ao uso de biomassa para a geração de energia o projeto em tela conforme seu artigo primeiro pretende instituir a política estadual de incentivo ao uso de biomassa cujo objetivo seria diversificar a matriz energética do estado e estimular a produção e o uso de energias renováveis em toda a Minas Gerais de acordo com o artigo 22 inciso 4 da constituição federal os estados ficam impedidos de legislar sobre energia verifica-se porém que estes entes têm competência para agir com o objetivo de incentivar e patrocinar políticas públicas nesse campo no entanto essas ações devem ficar circunscritas a medidas de natureza financeira tributária administrativa e de meio ambiente observadas as normas gerais editadas pela União revela-se assim constitucional o projeto que estabelece política pública de incentivo ao uso de energia de fonte renovável de forma complementar ou substitutiva às tradicionais considerando que a matéria contida no bolso da proposição relaciona-se à instituição de política pública estadual a princípio ela se insere no âmbito daquelas de iniciativa privativa do governador a que se refere ao inciso 3 do artigo 66 da constituição do estado contudo conforme precedentes desta comissão viabiliza-se a apresentação de projetos de lei de iniciativa parlamentar dispondo sobre a criação de políticas públicas desde que em respeito ao princípio da separação entre os poderes não haja interferência na estrutura organizacional da administração pública do poder executivo e nem se atribuam competências a órgãos e entidades estatais a instituição de política pública estadual mediante projeto de lei iniciativa parlamentar torna-se juridicamente viável contando que a política se restringe à definição de diretrizes parâmetros e objetivos nosso estado já possui normas que instituem políticas de incentivo ou de energias alternativas ou renováveis como a lei número 20.849 de 2013 que institui a política estadual de incentivo ao de energia solar a lei número 15.976 de 2006 que institui a política estadual de apoio à produção e à utilização do biodiesel e de óleos vegetais e a lei número 15.698 de 2005 que dispõe sobre a política de incentivo ao de energia eólica e da outras providências essas leis no entanto não tratam explicitamente sobre biomassa dessa forma com o intuito de adequar a proposição à técnica legislativa bem como ultrapassar alguns óbitos jurídicos encontrados foi elaborado o substitutivo número 1 observamos que alguns artigos da proposição tangenciam matérias de iniciativa do executivo como no caso dos incisos 5 e 6 do artigo 6 que tratam de alocação e aplicação de recursos orçamentários ou atribuem competências para órgãos do poder executivo razão pela qual foram suprimidos também foram excluídos da proposição os artigos 2º e 7º uma vez que o primeiro será Paulo Ampso de aplicação da lei para além dos órgãos entidades estaduais e o segundo por sua vez estabelece parâmetros de atuação para os particulares o que não é possível em sede de legislação estadual face a competência privativa da União para legislar sobre energia por fim informamos que no termo do substitutivo proposto não se verifica impacto financeiro orçamentário da proposição em exame no orçamento estadual por todo o exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto lei número 761 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 institui as diretrizes para a política estadual de incentivo ao uso de biomassa para a geração de energia assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1º ficam instituídas as diretrizes para a política estadual de incentivo ao uso de biomassa para a geração de energia com vistas a estimular a produção e o uso de energias renováveis e a diversificação da matriz energética no estado parágrafo único para efeitos dispostos nesta lei biomassa é a matéria orgânica de origem vegetal ou animal usada com a finalidade de produzir energia artigo 2º a política de que trata esta lei se orientará pelos seguintes princípios inciso 1 a proteção ao meio ambiente por meio da adoção de energias renováveis 2 o aproveitamento dos rejeitos que possam ser convertidos em biomassa para a geração de energia 3 o reconhecimento da biomassa como bem econômico e de valor social capaz de gerar trabalho e renda 4 a promoção da ecoeficiência por meio da geração economicamente viável de energia a partir do uso de biomassa 5 a redução do consumo de energia oriunda de fontes não renováveis 6 a diversificação da matriz energética do estado e 7 a cooperação entre os órgãos do estado setor empresarial e demais segmentos da sociedade para a criação de meios que explorem o potencial energético da biomassa artigo 3 a política de que trata esta lei terá como objetivos inciso 1 estimular o desenvolvimento e a capacitação de setores comerciais e de serviços relacionados a sistemas de produção de energia a partir do uso de biomassa 2 estimular atividades agropecuárias e agroindustriais que utilizem biomassa como fonte de energia 3 estimular os investimentos em sistemas geradores de energia a partir do uso de biomassa 4 articular diferentes órgãos do poder público a promover parcerias entre eles e os setores industrial e empresarial com vistas a sua cooperação técnica e financeira e empreendimentos que visem a explorar a energia gerada pela biomassa artigo 4 na implementação da política de que trata esta lei poderão ser adotados os seguintes instrumentos inciso 1 fomento a pesquisa científica e tecnológica para aproveitamento da biomassa na produção de energia estabelecendo parcerias com universidades públicas ou privadas e com empresas que tenham interesse na exploração dessa matriz energética 2 incentivo a municípios que estimulem projetos para a produção de energia a partir do uso de biomassa 3 incentivo a criação de cooperativas e consórcios para exploração da cadeia produtiva da energia a partir do uso da biomassa 4 simplificação do licenciamento ambiental para empreendedores da cadeia produtiva da energia a partir do uso de biomassa por meio de regulamento dos órgãos estaduais competentes artigo 5 essa lei entra em vigor na data de sua publicação muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão agora em votação senhoras deputadas e senhores deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado projeto 919 que cria escolas bilingües em Libras e português na rede pública estadual de educação de autoria do deputado Zé Guilherme relatora deputada Celise Laviola consulte se vossa excelência está habilitada sim presidente com a palavra vossa excelência de autoria do deputado Zé Guilherme o projeto de lei epígrafe cria escolas bilingües em Libras e português na rede pública estadual de educação inicialmente não há dúvidas de que a matéria constante na proposta é extremamente relevante não apenas por sua envergadura constitucional mas também por relacionar-se com a proteção e integração social das pessoas com deficiência valores intimamente atrelados à dignidade da pessoa um dos fundamentos da constituição da república proclamada em seu artigo primeiro inciso 3 em prol da consolidação de verdadeiro estado democrático de direito o estatuto da pessoa com deficiência instituído por meio da lei federal 13.146 de 2015 em seu artigo 28 atribui ao poder público a obrigação de assegurar criar desenvolver implementar incentivar acompanhar e avaliar sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades bem como o aprendizado ao longo de toda a vida aprimoramento dos sistemas educacionais visando garantir condições de acesso permanência participação e aprendizagem por meio da oferta de serviços de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado assim como os demais serviços e adaptações razoáveis para atender as características dos estudantes com deficiência e garantir seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia oferta de educação bilíngua em libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas entre outras no estado de minas gerais por sua vez a universalização do acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado para a população com deficiência consta na meta número 4 do plano estadual de educação instituído por meio da lei 23.197 de 2018 seguindo a legislação nacional o plano prescreve que a oferta deva se dar preferencialmente na rede regular de ensino com a garantia de sistema educacional inclusivo e do atendimento em classes escolas ou serviços especializados sempre que em função da condição específica dos estudantes não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular assentadas tais premissas a legislação autoriza sobre certas circunstâncias a possibilidade de oferta da educação bilingue nos termos previstos na proposição como alternativa para se conferir efetividade à proteção e à integração social das pessoas com deficiência todavia ao analisar o projeto verifica-se que alguns de seus dispositivos ferem disposições legais vigentes para corrigir tal vícios e ainda fazer as alterações necessárias do ponto de vista da técnica legislativa apresentamos o substitutivo número 1 em virtude da cláusula constitucional da reserva de iniciativa somente ao governador que detém o poder discricionar e compete avaliar a conveniência e a oportunidade administrativa e financeira de serem criados órgãos regionais na estrutura organizacional direta e indireta assim vistos os aspectos jurídico-formal da proposta caberão as comissões de mérito às análises relativas à conveniência e à oportunidade da matéria em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 919-2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 institui diretrizes para a criação de escolas de educação bilíngue em língua brasileira de sinais libras e português na rede pública estadual de educação assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 a criação de escolas de educação bilíngue e eb em língua brasileira de sinais libras e português no âmbito da rede pública estadual de educação observará o disposto nesta lei artigo 2 as vagas nas escolas de que trata o artigo 1 serão destinadas ao seguinte público observada a ordem de prioridade a seguir 1 surdos cegos 2 surdos 3 filhos de pais surdos ou surdos cegos 4 familiares de surdos e surdos cegos 5 demais interessados artigo 3 as escolas estaduais bilíngues ofertarão turmas de ensino fundamental e médio e de educação de jovens e adultos artigo 4 as escolas estaduais bilíngues oferecerão a libras como língua de comunicação e instrução e a língua portuguesa como segunda língua na modalidade escrita de modo a garantir aos alunos acesso ao conhecimento ou ampliação do uso social da língua e reflexão sobre seu funcionamento em diferentes contextos artigo 5 a organização curricular das escolas de que trata esta lei obedecerá a base nacional como um curricular tendo a libras e a cultura surda como vetores da construção do conhecimento pelo aluno artigo 6 o projeto pedagógico das escolas estaduais bilíngues observará as diretrizes os órgãos reguladores da política educacional e preverá atitudes de formação em libras e cultura surda envolvendo a equipe docente a equipe gestora e a equipe de apoio da unidade educacional artigo 7 essa lei entra em vigor na data de sua publicação esse é o nosso parecer presidente agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação senhora deputada deputado de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado declaração de voto senhor presidente questão pela ordem de vossa excelência eu queria de maneira muito breve pela avançada a hora apenas parabenizar a relatora do projeto feliz la viola e parabenizar também o autor o deputado zé guilherme devido a importância desse tema o brasil é oficialmente um país bilíngue português e libras mas são poucas as pessoas muito poucas as pessoas que têm acesso a essa educação em libras e podem dessa maneira promover a integração de surdos e mudos na nossa sociedade de maneira muito mais eficiente de comunicação então acho que esse projeto é um avanço acho que Minas Gerais se coloca de maneira muito importante como exemplo para outros estados se a gente conseguir realmente implementar essas escolas bilíngues e promover essa inclusão da comunidade com deficiência na integração social por meio da comunicação em libras perfeitamente em decorrência disso está aprovado o parecer projeto de lei 1006 de autoria do governador Romeu Zema que autoriza a universidade do estado de Minas Gerais a doar ao município de Belo Horizonte o imóvel que especifica sou relator da matéria estou habilitado em emitir o parecer e faço da forma seguinte o projeto 1006 tem por objetivo de autorizar a UENG a doar ao município de Belo Horizonte um imóvel com a área de 1.314 metros a ser desmembrado em função de parcelamento do lote 006 do quarteirão 61 do bairro União devidamente registrado no cartório de imóveis de Belo Horizonte o parágrafo fundo do artigo primeiro da proposição estabelece que será destinada a implementação de via pública o artigo segundo do seu turno determina que o imóvel será revertido ao patrimônio da UENG caso o fim do prazo de cinco anos da lavratura pública da doação não tiver sido feita a destinação as regras básicas que condicionam a alienação dos bens públicos constam do artigo 18 da Constituição do Estado que necessita de avaliação prévia autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis há que se observar também o artigo 17 da lei federal 8666 que institui normas para licitações de contratos da administração pública e da outras providências ademais esta norma determina a subordinação de transferências de interesse público cuida-se aliás do princípio de observância obrigatória pela administração estadual pois o caso da coisa pública pondera o que é conveniente para a coletividade no caso em questão o terreno que se pretende aduar consiste na infração de imóvel com a área de 29 267 metros quadrados por tal razão para que se viabilize a alienação mostra-se fundamental promover o desmembramento da parcela vinculada além disso de acordo com a documentação apresentada esclarece que a área total é composta pelos ótimos 1 a 2 a 3 4 e 5 do quarteirão 61 do bairro União em faço disposto concluímos pela juridicidade e legalidade com substitutivo 1 que apresento fica a universidade do estado de minas gerais autorizada a doar o município de Belo Horizonte o imóvel com a área de 1.314 e 86 metros quadrados a ser desmembrada em função de parcelamento do lote 3A do quarteirão 61 do bairro da União conforme descrição anexo desta lei assim sendo estamos emitindo o parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade este é o nosso parecer salvo o melhor juízo vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão agora em votação senhora deputada deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado chamamos o projeto 1026 de autoria do deputado Gustavo Mitri autoriza o poder executivo a doar o município de Itaú no imóvel que especifica relator deputado Zé Reis consulto se vossa excelência estabilitar emitir o parecer senhor presidente nos termos do artigo 301 baixo em diligência a fim de oficiar a Segov para que informe a situação efetiva do imóvel bem como a prefeitura municipal de Itaúna para que posicione sobre a doação pretendida como descreve o projeto 1026 de 2019 do deputado Gustavo Mitri que prevê a doação ao município de Itaúna o imóvel especificado muito bem obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento de diligência proposto pelo relator senhora deputada deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado temos agora o projeto do deputado Arles Santiago 1033 confere o município de Arinos o título de capital estadual do Buru e da outras providências relator deputado Zé Reis com a palavra senhor presidente projeto em análise do deputado Arles Santiago que pretende conferir ao município de Arinos o título de capital estadual do Buru no que concerne os aspectos jurídicos formais os quais compete a esta comissão analisar não vislumbro qual é óbvio quanto a iniciativa parlamentar para dar a partida ao processo legislativo uma vez que o artigo 66 da constituição do estado não impõe nenhuma restrição a tal procedimento é importante destacar que a iniciativa semelhante já foram aprovadas nos três níveis de federação no plano estadual a lei 22.861 de 2018 conferiu ao município de Dores de Campos o título de capital estadual da selaria no âmbito municipal a lei 9.714 de 2009 declarou o município de Belo Horizonte capital mundial dos botecos por fim em 2018 o congresso nacional aprovou a lei 13.773 de 2018 conferindo ao município de Salinas no estado de Minas Gerais o título de capital nacional da cachaça visto os aspectos jurídicos formal esclarecemos que cabe a comissão de agropecuário e indústria se pronunciar sobre o mérito da homenagem adotando as providências necessárias para averiguar o alcance e a abrangência do destaque do município na atividade que poderá distingui-lo como capital estadual dessa forma concluímos pela legalidade constitucionalidade e juridicidade ao projeto de lei número 1033 de 2019 Obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação senhora deputada os senhores deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 1053 primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar ao município de Resende Costa o imóvel que especifica de autoria do deputado Gustavo Valadares sou relator da matéria estou habilitado para emitir o parecer estou baixando o projeto em diligência para que a Segov se manifeste quanto ao pedido requerido como também a prefeitura municipal de Resende Costa para se manifestar quanto a doação pretendida este é o requerimento proposto por este relator vamos colocar em votação o requerimento senhora deputada senhores deputados de acordo com a proposta permaneçam como se encontram aprovado temos o projeto 1090 de autoria do deputado Sábio Souza Cruz que altera a lei 21.118 de 2 de janeiro de 1914 relator deputado Charles Santos consulta se vossa excelência estabilitaria emitir o parecer senhor presidente estou baixando também em dirigência requerendo a vossa excelência os termos do artigo 301 do regimento interno que a proposição seja encaminhada um a secretaria de estado de governo para que informe esta assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice a transferência de domínio pleiteada dois a prefeitura municipal de quartel geral para que se manifeste sobre a alteração pretendida vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras e deputadas senhores e deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado o requerimento segunda fase de discussão proposição dispensa apreciação do perenário vem à mesa requerimento do deputado André Quintão requerendo que seja retirado de pauta o projeto 49 e 45 em votação o requerimento senhoras e deputadas senhores e deputadas senhores e deputadas de acordo permaneço como se encontram aprovado senhor presidente perfeitamente é a segunda vez que esse projeto ele é retirado da tramitação na primeira vez por um pedido de vista na data de 3 do 9 agora novamente com o pedido de retirada de pauta em algum momento a gente vai precisar deliberar sobre ele sobre a gente perder o prazo como comissão eu entendo que algumas tratativas estão em andamento entre os autores da proposição e a Codemig para que façam a denominação do edifício com a justa homenagem mas em algum momento a gente vai precisar eventualmente fazer essa análise do projeto da constitucionalidade do projeto na comissão eu pediria que ele fosse reincluído na pauta daqui a algumas sessões imagino quanto tempo precisa André você tem alguma ideia perfeito uma parte perfeitamente com a parte eu solicitaria presidente na mesma linha já foi concedido vista a vossa excelência não é só quanto que a gente pudesse pedir a ajuda do Guilherme inclusive junto a Codemig e ao governo para que o próprio governo pudesse é uma homenagem importante Flávio Henrique uma pessoa reconhecidamente dedicada à área da cultura no estado e eu estava comentando aqui com o deputado Guilherme imagina a gente está querendo homenagear uma pessoa que teve uma contribuição maravilhosa no campo no âmbito da cultura em Minas e em Belo Horizonte e a gente pode ter dificuldade então nós temos que superar essa dificuldade jurídica mas as pessoas lá fora não acompanham os trabalhos muitas vezes aqui da assembleia então imagina a notícia se a gente tivesse votado hoje a assembleia tem vias de aprovar o título de cidadania honorária para o governador do Rio de Janeiro eu posso estar muito desinformado mas eu não sei o que o governador Witzel do Rio de Janeiro não tem nenhum juízo sobre ele não mas para ser cidadão honorário aqui de Minas Gerais acho que a relevante contribuição dele deve estar sendo dada lá no Rio de Janeiro há quem diga que não mas se estiver fazendo algo é no Rio de Janeiro aí a notícia amanhã é assim a assembleia rejeita a homenagem para o ex-músico cantor agitador promotor cultural produtor cultural ex-presidente Flávio Henrique e a prova cidadania honorária para o Witzel o pessoal lá fora não sabe que é o problema do prédio da Codemig que cidadania honorária depois vai para o governador sancionar ou não tem mais uma preocupação até com a assembleia também então estou concordando aqui com o Guilherme vamos dar um tempinho para a gente ver se o próprio governo não faz essa essa homenagem para o Flávio Henrique ele merece infelizmente foi cedo em condição trágica mas eu concordo com a proposição do deputado Guilherme concluindo seu presidente é que o parecer foi pela inconscibilidade por uma razão até bastante simples é que o prédio não pertence ao estado para que o estado denome a ele então eu não consigo vislumbrar de que maneira que a continuidade de tramitação do projeto colaboraria para que as tratativas junto ao proprietário do bem imóvel fossem realizadas para substituição do nome do bem mas de toda forma entendendo a ponderação feita pelo colega André Quintão de que isso seria relevante para ajudar nas tratativas com o governo do estado e considerando que o projeto já saiu de tramitação na data 3 e 9 com a mesma finalidade eu penso que a gente retorná-lo para os trabalhos dessa comissão na reunião na primeira reunião de outubro dando aí um mês ao todo entre o conhecimento do parecer e a solução acho que seria bastante razoável para que a gente tenha uma apreciação final sobre essa matéria sem risco de que haja a perda de prazo na comissão perfeitamente acatamos a manifestação de vossa excelência e solicitamos a nossa consultoria que após outubro coloque em pauta esse projeto projeto de lei 2031 declarado de utilidade pública associação dos servidores da universidade federal de minas gerais autor deputado rogério correia relator e deputado selizes da viola consulto se vossa excelência está habilitada sim presidente com a palavra vossa excelência de autoria do deputado rogério correia e resultante de desarquivamento requerido pela deputada beatriz cerqueiro o projeto de lei epígrafe visa declarar de utilidade pública associação dos servidores da universidade federal de minas gerais com sede no município de belo horizonte a matéria foi publicada no diário de legislativo de 12 de 6 de 2015 distribuída às comissões de constituição e justiça e do trabalho da previdência e da ação social o projeto de lei tem por finalidade declarar de utilidade pública associação dos servidores da universidade federal de minas gerais com sede no município de belo horizonte os requisitos para que as associações e fundações constituídas no estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no artigo 1º da lei 12 1972 de 1998 pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pois ficou comprovado que a entidade adotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções note-se que no estatuto constitutivo da instituição o inciso 2 do artigo 6º determina que na hipótese de sua dissolução o patrimônio remanescente será destinado segundo a legislação vigente a entidade sem fins econômicos e o artigo 47 veda remuneração de seus dirigentes pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2031-2015 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerre-se a discussão agora em votação senhoras e deputados senhores e deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontra aprovado chamamos o projeto 5083 declara de utilidade pública associação pacense dos ternos de congos e moçambiques com sede do município de passos de autoria o deputado Fred Costa relator deputado Guilherme da Cunha quem passamos a palavra vossa excelência parecer para turno único do projeto lei nº 5083 de 2018 de autoria do deputado Fred Costa e desarquivado a requerimento do deputado Inácio Franco a proposta em epígrafe visa declarar de utilidade pública a associação pacense dos ternos de congos e moçambiques com sede no município de passos os requisitos para que as associações e fundações constituídas no estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no artigo primeiro da lei nº 12.972 de 98 pelo exame da documentação que instruiu o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 5.083 de 2018 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer inserce a discussão agora em votação senhora deputada deputada de acordo com o parecer permaneça como se encontra aprovado temos o projeto 464 deputado sargento rudiz que declara utilidade pública associação comunitária de mãos dadas somos mais fortes com sede no município de Itamarandiba sou relator da matéria estou habilitado a emitir o parecer estou manifestando que o projeto de lei tem por finalidade a declarar de utilidade pública tendo em vista as exposições da lei 12.972 em seu artigo primeiro toda a documentação apresentada encontra-se perfeita análise do qual mereceu parecer favorável deste relator assim sendo concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 464 2019 este é o nosso parecer salve o melhor juiz vamos colocar em discussão senhora deputada deputado de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado temos agora o projeto 598 do deputado Antônio Carlos Arantes que declara de utilidade pública o centro de referência em educação ambiental e desenvolvimento sustentável com sede do município de Ouro Preto sou relator da matéria estou também em virtude da apresentação da documentação legal estabelecida pela lei 12.972 devidamente perfeita e completa estou emitindo o parecer pela constitucionalidade legalidade e juridicidade do referido projeto este é o nosso parecer vamos colocar em discussão agora em votação senhora deputada deputado de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado chamamos o projeto do deputado Tadeu Martins Leite que declara de utilidade pública associação comunitária dos agricultores familiares no município São João da Ponte relator deputado Zé Reis consultamos estabilitar o emitir o parecer com a palavra vossa excelência processo de lei número 1043 de 2019 de autoria do deputado Tadeu Martins Leite que declara de utilidade pública associação comunitária dos agricultores familiares da comunidade de Boa Vista com sede no município de São João da Ponte os requisitos para que as associações e fundações constituídas no estado sejam declaradas de utilidade pública estão na lei 12.972 pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se a inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo com isso concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 1043 de 2019 na forma apresentada pelo autor Tadeu Martins Leite é o que temos seu presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação senhora deputada deputada de acordo com o parecer permaneço como se encontra aprovado chamamos o projeto 1045 do deputado Zé Reis que declara de utilidade pública associação cultural e assistência aos profissionais da odontologia de Minas Gerais com sede no município de Belo Horizonte relator deputado Charles Santos consultamos se vossa excelência estabilitar e emitir o parecer em condições senhor presidente com a palavra vossa excelência o projeto de lei 1045 de 2019 de autoria do nobre e amigo deputado Zé Reis tem por finalidade declarar de utilidade pública a associação cultural e de assistência aos profissionais da odontologia de Minas Gerais com sede no município de Belo Horizonte os requisitos para que as associações e fundações constituídas no estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no artigo primeiro da lei 12.972 de 1998 pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1045 de 2019 agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão encerra essa discussão agora em votação senhora deputada deputada de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado temos agora o projeto 1048 da deputada Sheila declara de utilidade pública o instituto a viva com sede no município de Juiz de Fora relator deputado Charles Santos consulta estabilitada demitir o parecer senhor presidente estou baixando em diligência apresentando o requerimento a fim de que a proposição seja encaminhada à autora para solicitar ao presidente da entidade a alteração do artigo 48 de seu estatuto constitutivo b alteração do parágrafo único do artigo 49 de seu estatuto constitutivo e ser a comprovação da personalidade jurídica da associação obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhora deputada deputada de acordo permaneço como se encontram aprovado o projeto 1066 de autoria do deputado Elita Arquínio declara de utilidade pública associação de árbitros independentes de Juiz de Fora relator deputado Charles Santos consulta estabilitar e emitir o parecer em condições senhor presidente com a palavra vossa excelência o projeto de lei 1066 de 2019 tem por finalidade declarar de utilidade pública a associação de árbitros independentes de Juiz de Fora e regiões com sede do município de Juiz de Fora os requisitos para que as condições e fundações constituídas no estado sejam declaradas de utilidade pública estão anunciados no artigo 1º da lei 12.972 de 98 pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1066 de 2019 na forma apresentada obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão encerra essa discussão agora em votação senhora deputada deputado de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado vamos chamar o projeto de autoria do deputado Carlos Pimenta 1068 da denominação a barragem construída no rio e a mão no município de Mato Verde relatora deputada Celis da Viola consulte-se vossa excelência estabilitada eu vou precisar apresentar um requerimento presidente que eu solicito nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada à secretaria de estado de governo a fim de que se manifeste sobre a denominação pretendida e informa se existe no município de Mato Verde outro próprio estadual com a denominação que se pretende dar ao referido bem vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatura senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado temos agora o projeto 1079 deputado Luiz Humberto Carneiro declara de utilidade pública e ação montanegrense de ciclismo com sede no município de Monte Alegre de Minas sou relator da matéria e passo a emitir o parecer estou analisando todo o projeto verificando que a documentação apresentada pelo autor encontra-se em consonância com a lei 12.972 em seu artigo primeiro não há a opção para o andamento do referido projeto razão pela qual estou emitindo o parecer pela constitucionalidade legalidade e juridicidade do projeto 10.079 este é nosso parecer vamos colocar em discussão agora encerra essa discussão em votação senhora deputada e deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado encerrando a nossa pauta de hoje temos o projeto 1087 de autoria do professor Creighton que declara de utilidade pública o núcleo de estudo universalistas e terapia em pouso alegre relator deputado Bruno Engel consulte-se vossa excelência está habilitado estou habilitado senhor presidente uma palavra vossa excelência estou apresentando o requerimento senhor presidente excelentíssimo senhor presidente da comissão de constituição da justiça o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei 1087 de 2019 de autoria do deputado professor Cleighton que declara de utilidade pública o núcleo de estados universalistas da terapia apométrica de pouso alegre com sede do município de pouso alegre requer a vossa excelência nos termos do artigo 302 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade o envio de novo estatuto constitutivo suprimindo cerda de azevedo no artigo primeiro parágrafo terceiro com o objetivo de descaracterizar a entidade como religiosa uma vez que o inciso primeiro do artigo 19 da constituição da república veda aliança entre estado e entidades religiosas e o título de utilidade pública é uma aliança entre poder público e as instituições privadas sem fins lucrativos esclarecemos que tal alteração deve ser registrada em cartório agradeço vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras e deputadas senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado passa a terceira fase da ordem do dia compreendendo alguma manifestação a ser feita pelos senhores parlamentares não havendo mais uma vez essa presidência agradece a efetiva participação dos senhores parlamentares da nossa deputada que até agora estão aqui conosco numa pauta extensa assim sendo é um papel importante que a nossa comissão de construção e justiça tem prestado ao parlamento mineiro por essas razões não havendo nada a se tratar neste momento nós queremos agradecer todos aqueles que estiveram convocando os parlamentares para a próxima reunião e ordinária determinando assim a lavratura da ata de hoje a todos muitíssimo obrigado pela presença marcante nesse encontro obrigado e aí e aí E aí